Olá, nós estamos dando início agora, nesse momento, a mais uma aula de educação física, tá bom, aqui, no Centro Educar Mais, Olendina Nunes Freire, aqui em Pedreiras, tá bom, nessa aula hoje nós iremos abordar, nós iremos dar prosseguimento e finalizar o conteúdo de práticas corporais de aventura, e hoje nós teremos alguns convidados, tá bom, nós teremos alguns convidados que serão alunos do curso de licenciatura em Educação Física da Universidade Federal do Maranhão, UFMA, tá bom, os alunos Paulo Samuel e André, então eles cursam aí em licenciatura, daqui a pouco eles vão estar se apresentando à turma, lembrando que todo esse vídeo, todas essas aulas são gravadas, ficam registradas no YouTube, então vocês podem usufruir, assistir na hora que acharem mais interessante, tá bom, pessoal? Então hoje nós finalizaremos nosso conteúdo de práticas corporais de aventura, tá bom, o conteúdo hoje será descalada e para que é Disney, e é um conteúdo que vai ser bem interessante. Eu só vou dar uma olhadinha aqui, pessoal, em algumas mensagens que já tá chegando, tá bom, pra gente poder dar o nosso início. tá bom, deixa eu mandar aqui o convite, tá bom, Paulo Samuel, vou mandar aqui o convite, tá bom, porque algumas aulas não tá dando certo, vou mostrar aqui, mas vou te convidar aqui pelo link, tá bom, de convite. deixa eu ver aqui, pronto. Tô enviando agora pra você e pra André, tá bom, foi a, eu errei, desculpa, ao enviar esse link. André, clica nesse segundo link, tá bom, o primeiro eu enviei, é só dar aula, tá bom, porque nesse segundo link pra eu poder te adicionar e a gente poder fazer essa live legal, tá bom. Acontece, pessoal, é imprevista, quando é ao vivo é desse jeito mesmo, o importante é que tá dando certo. Ó, já adiciono aqui o Paulo Samuel, tá bom. Tá bom. Tá bom. Então, vamos lá, vamos dar início ao nosso conteúdo propriamente dito, tá bom. Paulo Samuel, liguei o microfone, tá bom. Ligar o microfone? Isso, é, tá ligado agora, porque não tava ligado o teu microfone. Então, pessoal, inicialmente das... Não, tá ligado, já tá ligado, tá dando pra ouvir, tá dando aqui o retorno. Tá bom. Então, boa tarde ao acadêmico, o Paulo Samuel, tá bom. Pra quem não conhece o Paulo Samuel, é filho do professor Barreto, de filosofia aqui também, do Centro Educar Mais, além de Nunes Freire, parceiro, meu colega de trabalho, tá bom. Então, pra mim, é uma grande valia. Então, Paulo Samuel, eu quero que você fale um pouquinho aí quem é você, quais são os seus objetivos, o que você almeja ao entrar nesse curso. Vou adicionar aqui o André também. Tá bom. Deixa o André entrar logo aí, aí eu me apresento pra... Entrou. E aí, professor? Boa tarde a todos que estão me assistindo, ou agora, ou quando for assistir a aula gravada. Me chamo Paulo Samuel. Sou natural de pedreiras, no Maranhão. Nasci e me criei nesta terra. Ingressei na Universidade Federal do Maranhão como acadêmico do curso de Educação Física em 2018, na matrícula 2018.1. Hoje eu faço acompanho pela grade, né? Estou fatorial, mas é pra eu estar no quinto período de educação física pela Universidade Federal do Maranhão. E eu estou fazendo este laboratório pedagógico pro professor Bruno, que foi meu professor quando eu era criança, pela Escolinha Nova Geração. Era meu preparador de goleiros e preparador físico pela Escolinha Nova Geração. e, posteriormente, agora, veio ingressar com o professor titular, não sei se titular, mas professor do Centro de Ensino da Olímpia Nunes Freire. E eu pedi a oportunidade pra ele pra acompanhar as aulas dele, pra esse laboratório pedagógico, a pedido do nosso professor da cadeira de Educação Física no Ensino Médio. E é isso, professor. Bem, então aí está o Paulo Samuel, já falando um pouquinho sobre ele, tá bom? Eu sou o titular do conteúdo de Educação Física, eu e o professor Cristiano, tá bom? Somos os titulares. Graças a Deus, eu pude retornar à cidade depois de um tempo longe, isso pelo Estado, ministrando em outras cidades aulas, mas graças a Deus estou em casa. E temos hoje, André, o teu fone, não está dando, desligar o microfone teu, teu microfone. Isso, agora está legal. Está dando pra ouvir agora. Então, nós temos hoje a parceria de André também, hoje, tá bom? A companhia. Também acadêmico do curso de Educação Física, tá bom? Gostaria que o André pudesse falar um pouquinho sobre ele aí, sobre o que ele almeja, os objetivos dele, enquanto acadêmico. E futuramente, nosso companheiro de trabalho. Boa tarde, André. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu queria também agradecer ao senhor, professor Bruno, pela oportunidade, né? Porque, como o Paulo Samuel falou, nessa cadeira a gente tem que fazer algumas observações. E aqui, as escolas voltadas para o ensino médio já ficam mais focadas na questão do EMEI, né? Não são enfáticas em relação à educação física. Bom, eu comecei a gostar da educação física desde de criança, né? Porque na escola, se você fizesse a educação física, no caso de você não fazer o esporte, né? Então, aí começou o meu desejo pela área, pela área da licenciatura. E o carimbo final foi a questão do trabalho com musculação. Então, assim, como objetivo, eu pretendo, se Deus quiser, trabalhar nas duas áreas, né? Procurar melhorar mais ainda na parte didática na questão da licenciatura e, posteriormente, partir também para a parte de trabalho com musculação em academia. É isso aí. Bom, é massa. Bem, eu sou licenciado pleno desde 2006 pela Universidade Estadual do Piauí, a UESP. Sou tanto licenciado quanto bacharel, tá bom? Gosto de trabalhar no cunho escolar, sou efetivo da Seduc, também sou técnico da Seduc. Às vezes, eu vou, em outras cidades, ministrar palestra pela Seduc. Sou convocado, vamos dizer assim, para poder ministrar palestra. Então, é bem interessante. A educação física é uma área muito bonita, ela tem um leque muito grande de oportunidades, de áreas para você trabalhar. Então, você tem que saber filtrar aquilo que você quer. Como eu digo, é muita coisa, então não tem como você abraçar o mundo com as duas mãos, mas tem como você percorrer esse mundo com os seus dois pés. Então, é muito, tem muita coisa, mas o importante que eu vou dizer a vocês, foi uma coisa que eu ouvi do meu professor, que hoje ele é o coordenador do Instituto Federal do Piauí, do IFP, Campo e Centro, ele me disse que você tem que ser bom em uma coisa e tem que se regular em várias, então você tem que saber um pouquinho de cada coisa, tá bom? eu sei que o conteúdo que vai ser abordado hoje é um conteúdo que não é muito a praia de vocês, a minha, algumas coisas não são, por exemplo, hoje, paraquedismo, eu nunca fiz, eu já observei, já tive colegas que fizeram aulas de paraquedismo, escalada, só fiz subir no morro, morro mesmo, quando estava servindo o exército, mas fora isso, nunca fiz uma escalada, tá bom? Nem no shopping, que tem as escaladas em dó, nós vamos trabalhar, abordar isso aqui hoje, tá bom? Aquelas paredes, tem toda aquela questão daqueles obstáculos que servem para você poder tatear e poder escalar, mas nesse caso, também é uma área que não domina, mas eu tenho que conhecer pelo menos os conceitos básicos para que talvez lá à frente, se tiver algum cliente que faça esse tipo de esporte e queira um trabalho, por exemplo, de fortalecimento muscular ou uma recuperação muscular por alguma, sei lá, alguma patologia que venha a cometer ele, por exemplo, nós estamos vivendo um período de pandemia e imagine que um cliente de vocês que faz esse tipo de esporte lá à frente ou ele se contamina com esse tipo de problema e ele passa 14, 15 dias só em descanso, só se hidratando, isso eu estou colocando da maneira leve dessa patologia que está cometendo o mundo. Então, nesse caso, quando ele for retornar, que ele estiver alta ou dos médicos que não transmitir mais esse tipo de doença, nesse caso ele vai ter que voltar com a musculação, então vocês têm que ter a noção da recuperação do trabalho muscular que vai ter que ser feito. Então, tem que conhecer a especificidade daquele conteúdo e o que vai ser trabalhado para você poder trabalhar da melhor maneira possível, ofertando ao seu cliente uma melhor gama de oportunidade de trabalho. Tá bom? Então, é só uma dica que eu aprendi com meus professores, tá bom? E eu repasso tanto a vocês agora quanto aos meus alunos do ensino médio, do ensino superior, tá bom? Inicialmente, por enquanto, os alunos daqui do Olendino estão em aula também, estão saindo da aula de física agora, online, já vão estar ingressando. Então, as aulas sempre eu ministro por aqui, pelo YouTube, para ficar gravado, porque caso aqueles que não consigam assistir de maneira a live, eles possam mais à frente assistir no momento mais adequado. Então, eles têm um link, alguns já estão online, vou dar aqui só o meu boa tarde ao aluno Jandras. Boa tarde, Jandras, seja bem-vindo, tá bom? Professor Alex, eu acredito também que deve estar assistindo, ele já mandei o link para ele, ele já deu aqui um feedback bacana, ele está assistindo aqui vocês, tá bom? vou falar que o Alex é um parceiraço meu, tá bom? A galera do atletismo, é um cara que eu gosto demais, tá bom? Temos algumas histórias aí bacanas, a galera que é do atletismo tem muita história, tá bom? É muito bacana, eu, graças a Deus, da minha cidade, eu fui o primeiro a ganhar a prova do lançamento de dardo, fui o primeiro medalhista da minha cidade, e graças a Deus, é uma alegria muito imensa que eu tenho de estar hoje com esse título, que eu vi depois de mim, tiveram vários campeões, pessoas que conseguiram melhores feitos, melhores marcas, inclusive o professor Alex vai estar no curso, só mandando um abraço aí para a galera da FEMAD, tá bom? O professor Pablo, o professor Hamilton Ferro, o professor Chicão que ministrou ontem a live sobre esforço de invasão, tá bom? muito bom a live, parabéns, parabéns a FEMAD, a Federação Maranhense do Esporte Escolar, que está propiciando a vários acadêmicos, a vários profissionais, como no meu caso, essa oportunidade de poder estar ampliando a gama de conhecimento. E, no caso, o professor Alex vai estar ministrando o curso, no caso de esportes, de marca, tá bom? Vai estar aí pela FEMAD, mais algumas observações, entrar em contato com ele, que ele vai passar aí para a galera aí os cursos, tá bom? Mandar o meu boa tarde também a Giovana, tá bom? Boa tarde, seja bem-vinda. E assim a gente vai ampliando, então já tem alguns saindo da aula de física, tá bom? E já entrando aqui. Tem outros alunos que não estão da aula de, não são meus alunos, mas são ex-alunos e vão estar entrando por aqui, vai estar fazendo algum comentário, alguma brincadeira e a gente vai, vai continuando. Essa aula, vocês entendam que essa é uma aula que é do jeito que eu tô mesmo. Às vezes eu só ameaço tirar ponto, mas não tiro ponto. Às vezes eu dou até mais ponto, tá bom? Vocês querem ainda fazer alguma colocação aí? Eu tô querendo colocar meu lugar num lugar aqui desse. Vocês querem fazer algum contraponto, alguma observação? Professor, sobre a observação, assim, se a gente for nessa conversa, a conversa vai longe. Era só a respeito dessa coisa da educação física, é um caminho muito, 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 muito grande. É um curso extremamente grande e repleto de possibilidades. Isso é uma verdade. Só um ponto que eu tenho um ponto bastante pessoal que é a separação de educação física foi uma das maiores cagadas, perdão da palavra, que pôde existir, foi separar um curso que ainda não tava consolidado. Ainda sofrendo o preconceito que a gente sofria e sofre até hoje, resolveram separar. E aí, nem nós mesmo que estamos estudando, que somos formados, entendemos muito bem o porquê dessa separação e como é que essa separação ela acontece, porque pra nós mesmos da UFMA, é educação física e é educação física, entende? Embora tenha o bacharel e a licenciatura, mas eu tenho cadeira de musculação, entende? Se eu quiser fazer, eu tenho um laboratório de treinamento esportivo, eu participei de grupo de reabilitação e avaliação física, então, separar o quê? Se os próprios acadêmicos têm o contato com os dois lados, só esse ponto que me intriga bastante, que fico bastante chateado, inclusive. Eu não vejo porquê, não entendo, não entendo encaixe nessa separação ridícula, mas é isso. Tem alguma colocação, André, também sobre esse ponto dessa quebra da educação física da licenciatura? Com certeza, isso em relação a grande parte do pessoal da licenciatura, muita gente não é de acordo também, porque tem toda essa questão da parte do preconceito, como o Paulo falou, da falta de valorização da área, e eu acredito que isso também acaba influenciando um pouco mais, porque aqui em São Luís que a gente vê, eu particularmente vejo que a parte do bacharelado fica um pouco mais elitizado, que é o pessoal mais voltado para querer trabalhar em academia, em treinamento, e a parte escolar fica um pouco fica um pouco a desejar. Tem ficadeiras que acredito que até o Paulo também já participou que a gente chegava para dar aula, é assim, num pátio, entendeu? Um terraço. Aí divide isso num terraço um espaço mínimo para dar aula para duas turmas, entende? Professor Bruno, com certeza... Tem muitos fatores. Professor Bruno, com certeza também já deu aula em terraço, já deu aula em escola sem quadro, aula em escola que tinha mal um piso, pelo menos lá em São Luís é a coisa mais comum que tem. A gente vai dar aula em escola e os caras não tem nada, não tem nenhum pátio, não tem absolutamente nada. aí é tu e tu mesmo para dar aula para 20 meninos num espaço de 20 metros quadrados. Eu vou dar um... Eu costumo falar para os alunos experiências minhas enquanto aluno e enquanto profissional. Alguns alunos até acham que é eu falando da minha vida pessoal e não, não é da minha vida pessoal. Eu mesmo quando eu cheguei aqui no Olendina em 2018, escola que eu já estudei, escola que já deu várias alegrias a pedreiras, mas foi um pouco esquecida dessa escola. Hoje em dia a escola é totalmente reformada, uma escola que é modelo, é uma escola que está entre os melhores centros do Camais e Emas do Maranhão. Saiu agora o resultado, nós ficamos em quarto lugar no Maranhão, Geraldo mais Debe. Inclusive, o Colégio Almirante da Mandaré ficou atrás da gente, o Colégio Daí que é referência de centro do Camais muito bom em São Luís, mas a nota dele no Geraldo mais Debe não foi tão alta quanto a nossa. para ver uma ideia. Então, a nossa escola foi muito boa. Então, a escola que foi reformada e começou sendo reformada não basicamente pela estrutura física, mas começou sendo reformada pelos profissionais que trabalham aqui atualmente. Quando teve a questão do centro do Camais, muitos profissionais se inscreveram, iniciaram, mas, infelizmente, por motivo de outras nomeações, outras situações não puderam, ou problemas pessoais não puderam dar prosseguimento. Então, infelizmente, são colegas que eu tenho o maior carinho, mas não puderam continuar. Entraram outros que também têm o maior carinho do mundo. Então, o que eu costumo dizer é que, às vezes, não é a estrutura que faz o trabalho ser bem feito. Às vezes, é o conhecimento do profissional. Então, eu realmente, eu trabalhei em vários locais. Vou pegar um exemplo de uma escolinha que tinha de futebol aqui em Pedrecho, uma nova geração, ao qual o Paulo Samuel fez parte. O Paulo Samuel era muito agoniado, eu já acho ele mais tranquilo, mais low profile. Quando eu saí, antes de eu estar nessa escolinha, eu já era profissional, eu já era graduado. Fui à Brasília, moça natural de lá, me criei apenas aqui, e lá eu fui estagiar, fazer, na verdade, eu fui para fazer uma pós-graduação lá, numa instituição. E lá, eu consegui um estágio no Brasiliense, time Brasiliense, time profissional de futebol. Para quem não conhece o time do Luiz Estevam, que meteu a mão aí, mesmo de dinheiro, só bota no Google o Luiz Estevam, vocês vão ver os negócios. Mas eu tive a oportunidade de conhecer vários jogadores e tornar amigos de vários jogadores, como, por exemplo, o Jobson, que jogou no Botafogo, o Atisson, que jogou no Flamengo, o Dimba, que jogou no Botafogo, também, Júnior Baiano, que entrou com a taça da Libertadores no ano passado, lá, o cara, a gente voa pra caramba, só faz uns gols contra em treino e dá porrada em colega, em treino, mas, de restante, tranquilo. O cara foi vice-campeão mundial com a seleção brasileira, então eu tive a oportunidade de estagiar com as pessoas. Então eu saí de um local que estava trabalhando no futebol profissional, era auxiliar de preparação física, trabalhei dois anos, subi campeão profissional, dois anos, desistir por causa de problemas pessoais aqui em Pedreiras, tive que retornar a Pedreiras, e aí foi aonde eu fiz o seletivo com o Estado, entrei pra Trisidela do Vale, que é uma cidade aqui do lado, que era bairro, é como se o maior bom virasse cidade, que o pessoal quer fazer aí o maior bom virar cidade, mas é meio complicado, e no caso, eu pude trabalhar nessa escola e me tornar campeão geral dos Jogos Escolares daquela cidade, que é o Jets, Jogos Escolares Trisidelense, com vaga em gêmeos, tudo garantido. E quando eu fui pegar a nova geração, a estrutura era totalmente diferente, não tinha material, tinha pouca bola, mesmo sendo um clube muito bom, que esse clube hoje em dia não existe mais, mas mesmo tendo um campo muito bom, tendo uma estrutura boa, ainda assim não é equiparado à estrutura que eu tinha, no caso do time profissional, então algumas coisas eu tive que adaptar, eu tive que modelar para essa realidade. Então assim, trabalhei, isso também vale para escolas, então vocês vão chegar em escola que não vai ter uma bola, vocês vão chegar em uma escola que às vezes vocês vão ter que tirar dinheiro do bolso para trabalhar, infelizmente, vocês vão ter, vocês vão ter às vezes que, poxa, o conteúdo que é para dar, por exemplo, é lutas, mas eu não sei lutas, poxa, eu tenho que me virar, como é que eu vou fazer? Então vamos lá, convida um cara da capoeira, convida um cara do jiu-jitsu, vai em uma aula, vê uma sequência de golpes, vai uma pessoa que é especializada, tenta ver, acompanhar uma sequência de movimentos para você conseguir reproduzir de uma maneira mais básica para esse aluno, então assim você vai conseguir de uma maneira mais simples ministrar essa aula. Isso vai depender muito de vocês, e por ter trabalhado na parte de bacharel, trabalho com treinamento de equipes, de rendimento, o que eu posso dizer a vocês é o seguinte, estudem. Na minha época, foi o último ano que foi da UESP, que foi de disciplina pena, hoje em dia só tem licenciatura e bacharel, então lá se dividiam. Na minha disciplina, antigamente tinha psicologia, um e dois, e bioquímica, farmacologia, isso na UESP. Hoje em dia, no curso de licenciatura, não existem essas disciplinas, só existem no curso de bacharelado. Eu, por exemplo, eu não vi disciplina de lutas, não tive lutas na minha graduação, mas como eu já fazia algumas artes marciais, depois eu fui procurar estudar um ou outro, então, por exemplo, eu já fiz aula de boxe, eu tive de aprender um pouquinho de boxe para poder reproduzir dentro do conteúdo do ensino médio dos meus alunos. Então, vocês só estão iniciando a vida vocês de profissional, o caminho é longo, todo dia vocês vão aprender alguma coisa e todo dia eu aprendo alguma coisa com meus alunos. Todo dia vem algo novo e hoje eu espero que eu possa aprender com vocês, com os alunos aí do Centro Educa Mais, a aula de dinâmica estreia aqui de Pedreiras e repassar essa troca. A gente não ensina, a gente troca conhecimento e experiência, tá bom? Entendam isso e sempre está se atualizando, sempre está se atualizando. Final de semana agora, vou para Timon fazer um curso da Confederação Brasileira de Shuttle Time, que é de Badminton, eu já tenho esse curso. Professora Elisabeth, um abraço, Nenéca. Saudade. Tá bom, então, vou estar aí por aí. Pessoal, para a gente não se estender mais, depois em particular a gente senta para ver essa questão, é uma questão muito polêmica essa questão da ruptura da educação física, esses dois eixos, mas a gente pode sentar depois e conversar um pouco. No período que eu estava em Brasília, a gente debateu muito isso em vários congressos e a gente pode sentar e debater. Mas uma das coisas que eu posso dizer a vocês é que essa educação física, ela foi rachada dessa maneira por causa, justamente por causa que tem muito conteúdo, é muito seletivo. Agora, o que eu não concordo é a área de atuação, é isso que eu não concordo, porque como o Paulo Samuel falou, se você tem disciplina de musculação, por que você não pode administrar uma aula de musculação em uma academia? Aqui em Pedreiros acontece muito isso. Só temos três pessoas que atuam, são bachareis. Eu, professor Cristiano e professor Francisco Nogueira. Se tem outro, eu não conheço. Só. Esqueção. Eu e Cristiano, porque foi na nossa graduação em 2006. Ele, porque ele foi fazer outra bacharelada. Então, ele foi correr atrás. Tá bom? Então, sem mais delongas, para a gente esticar muito, questão daqui a pouco que a gente está batendo a live do Gustavo Lima, que é muita coisa. Tá bom? Então, a gente vai dar prosseguimento. Então, pessoal, sejam bem-vindos, tá bom? E no que vocês puderem interferir, eu vou estar de bom agrado. Lembrando, é um debate, é uma troca de conhecimentos. Tá bom? Tá bom. Pessoal, o seguinte, aula passada, nós estudamos o trekking e a corrida de orientação. Citei até a galera aí dos insanos, em São Luís, galera dos insanos. Dá um likezinho aí, ajuda a comunidade, tá bom? Então, basicamente foi assim. Então, eu falei sobre a questão dos insanos, que fazem as corridas, os trekking, as corridas rústicas, as corridas de cross-scalting, nesse tempo, falamos sobre isso, tá bom? E agora nós vamos falar hoje sobre o paraquedismo e a escalada, tá bom? Então, basicamente, o que vem a ser isso? Vamos aqui, para a gente poder dividir a tela, começar os trabalhos, propriamente dito. Opa! Pessoal, aqui são 120 slides desse conteúdo, tá bom? Então, é muita coisa. Eu estou tentando aqui passar da melhor maneira possível. Então, nós já vimos nas nossas aulas, nós já vimos sobre a questão do surf, o kite surf, o trekking, escalada, desculpa, escalada nós vamos ver hoje, sobre corrida de orientação, sobre a questão de mountain bike, tá bom? E hoje nós dizemos, sobre escalada e corrida de orientação, tá bom? Desculpa, escalada e paraquedismo, porque há muita coisa, a gente acaba dando a embaralhar. Lembrando, pessoal, que os alunos do Olindir, esse conteúdo foi referente ao nosso terceiro bimestre, que encerrou agora, dia 23, dia 23 do 10. Nós estamos iniciando o quarto bimestre agora, mas como ficou a falta nesse conteúdo pendente, então nós vamos dar continuidade. Então, o conteúdo que nós já vimos nas práticas corporais de aventura foram mountain bikes, lake line, kite surf, surf, corrida de orientação e o PEG, tá bom? Então, nós vamos finalizar o nosso terceiro bimestre com esse conteúdo. Lembrando que, caso as aulas retornem de maneira presencial, tudo o conteúdo que nós já vimos no segundo e terceiro bimestre será utilizado através de aulas práticas, tá bom? Nós iremos fazer práticas. Então, não vou entrar mais na introdução, porque nós já vimos o que são práticas corporais de aventura, né? Foram baseadas lá na questão das práticas de esportes radicais, práticas esportivas que proporcionaram a grande quantidade de liberação de alguns hormônios que faziam com que o corpo entrasse em estado de alerta, tá bom? Comecei com adrenalina, tá bom? E, dessa forma, foram se aprimorando com o tempo, tá bom? Então, hoje, já citamos as práticas que nós já vimos e vamos entrar nas práticas que nós vamos ver hoje, escalada e paraquedismo. Então, como já fizemos toda essa introdução nesse debate sobre a questão da importância da educação física, já vai direto para o conteúdo que nós já vimos então, pessoal, a escalada, basicamente, é uma prática corporal que ela pode ser feita de maneira esportiva ou pode ser de maneira recreativa, tá bom? Lembrando, quando é que é uma atividade recreativa? É aquela atividade que você é feita de maneira lúdica, de lazer. você vai... o esporte já é um contexto onde você vai ter que trabalhar regras específicas que limitam certos tipos de coisas que você pode fazer naquele exercício físico, atividade física e tem que ter alguma entidade reguladora. Por exemplo, aqui em Pedreiras nós temos a chamada queimada, queimado, aqui, que é o queimado. Aqui o queimado se joga com uma bola que é feito com meias, tá bom? Tem gente que bota areia, tem gente que não bota, tem uma bola de meia, pega dois meiões, enrola, coloca ali, costura, para não vazar e se joga. Aqui em Pedreiras em alguns locais não tem tempo, em outros locais já tem tempo, justamente, principalmente nos jogos escolares, uma atividade pré-desportiva. Já, por exemplo, a cidade de Lago da Pedra se chama Baleado, lá se joga com uma bola de borracha. Em São Luís, eu acredito que deva ser queimada e é jogado com uma bola de borracha. Então, em Presidente Dutra é chamado Carimba e lá é jogado com uma bola seca, essa dente de leite seca com um pouquinho de água, fica parecendo um beiju. Então, o princípio é o mesmo, só que as regras são diferenciadas. E aí, o que acontece? Não existe, até o presente momento, que eu saiba, por exemplo, uma federação maranhense de queimado, ou de queimada, ou de carimbo, ou de baleado, uma confederação brasileira sobre essa prática esportiva. Eu conheço o Doge Ball, que é uma atividade esportiva que é realizada lá nos Estados Unidos e tem campeonatos organizados. Mas o Doge Ball são cinco pessoas de cada lado e é utilizado cinco bolas de borracha. É bem interessante o esporte. É aquela prática esportiva que aparece em filme norte-americano, o professor de educação física tacando a bola no aluno preguiçoso. Esse é o Doge Ball. Tá bom? Então, basicamente, não existe, isso é a diferenciação entre basicamente entre esporte e a prática esportiva sem ser esportiva, só para brincar, só para o lazer. Tá bom? Só para contextualizar. Então, a escalada, ela é um esporte ou atividade de escalar paredes ou rochas. No caso, você não tem nenhum comprometimento. Especialmente com o auxílio de cordas e equipamentos especiais. O objetivo é atingir um ponto final ou o cume de uma face rochosa ou de uma estrutura. Então, pessoal, quando vai se fazer uma escalada, o seu objetivo geralmente é você chegar no pico. E até um termo que diz que é você chegar no cume de alguma coisa, chegar no pico. Você chegou no ponto mais alto que você podia chegar. Todavia, na escalada, ela tem alguns objetivos. existem alguns atletas que eles objetivam durante a primeira escalada, principalmente no alpinismo, que você vai fazer enormes montanhas, como, por exemplo, o Everest. Você, às vezes, não consegue chegar no cume dela porque, às vezes, falta oxigênio, às vezes, a condição climática não está favorável. Então, N fatores são relacionados. Às vezes, o seu condicionamento físico, mesmo estando preparado, às vezes, em relação à mudança climática, não suporta, por exemplo, às vezes, o raro é bastante rarefeito. Então, nesse caso, você acaba tendo um objetivo não de chegar ao cume, mas de chegar em determinada metragem, de chegar a determinado metro, você chegar até em determinada parte daquela montanha para se adaptar e aí, se você puder continuar, você, o que vem é lucro. Mas, se você não puder continuar, que você pode ter um retorno, fazer de novo uma nova escalada e, assim, poder conseguir seus objetivos de uma maneira mais alta, tá bom? É um desporto com a exigência física elevada, que combina ginástica e agilidade com o trabalho mental para executar uma ascensão ou uma travessia. Esta atividade pode ser praticada como forma de recriação, como eu já citei, ou em níveis mais elevados, como esporte ou de competição. Além disso, algumas atividades comerciais utilizam as técnicas da escalada no seu cotidiano como na manutenção de torres de comunicação e pontes. Também, é uma competência necessária para a realização de operações militares e resgate de emergência. Para vocês terem a ideia que a escalada, eu tive, por exemplo, quando eu estava em Brasília, 2007, 2008, e às vezes, quando dá para ir e a gente vai, eu tive a oportunidade de observar as pessoas seguradas por cordas limpando vidraçarias de prédios muito altos. Então, essa escalada, ela pode ser feita de maneira também comercial. Ou seja, tem um local bastante alto que não tem como subir, desculpa, não tem como uma pessoa normal, uma pessoa que faz parte da limpeza geral, não tem como chegar naquela parte para limpar aquela janela, tem que ser uma pessoa especializada ou para trocar aquela janela. E aí, aquelas pessoas são chamadas de escaladores, são chamadas às vezes de escaladores urbanos. Lembrando que a escalada, ela pode ser feita de maneira natural ou de maneira artificial. quando é que ela é feita de maneira natural? Ela é feita de maneira natural quando a pessoa utiliza apenas os seus equipamentos de segurança para não cair. Ou seja, caso ela sofra um acidente, mas que esse acidente seja um acidente de maneira controlada. Por exemplo, a pessoa está subindo, já chegou a 100 metros, 50 metros de altura em uma determinada montanha, ou morro, e a cada 10 metros ela coloca grampos para poder segurar a corda de segurança. São as travas. Então, quando ela chegou naquele 50 metros, ela colocou a trava, a trava escorregou, não deu para suportar o peso, por N motivos, ela cai, mas ela tem uma trava que ela não vai permitir, porque ela caia no solo. Ou seja, ocasiando um acidente grave. Então, tem essas travazinhas aí. Isso é a chamada escalada natural. Quando você usa só o seu corpo para escalar, sem auxílio de nenhum objeto, só o seu corpo. Técnica de escalada normal, natural. E aí, você utiliza a corda e as travas apenas para evitar um acidente grave. Já existe a escalada artificial, que é aquela aqui onde você escala um determinado obstáculo, um determinado local, onde você utiliza de objetos para facilitar a sua subida até o seu objetivo. E aí, podem ser utilizados grampos, cordas mais auxiliares, podem ter já travas pré-posicionadas, que aí você utiliza escadinhas para subir, tá bom? Então, existe esses dois tipos, a escalada natural e a escalada artificial, tá bom? Algum de vocês estão com dúvida aí? O André, o Paulo, até agora, tá tranquilo, tá suave? Não, tudo tranquilo, tá suave. Ah, beleza. Eu tô aqui no meu retorno, tá bom? Aqui na minha tela mesmo não dá para ver nada, tô aqui no meu retorno para poder dar essa conferida, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer posicionamento, qualquer contribuição será de venda, bom grado, tá bom? Mais à frente, a gente vai ver um videozinho explicando um pouquinho melhor. A história da escalada. Pessoal, quando a gente começa a debater, falar sobre história de escalada, é muito complicado nós darmos uma data precisa, porque a escalada, ela é tida como algo natural, algumas das atividades naturais que o corpo humano produz. quando você nasce, quando você nasce, você tem algumas, algumas atividades. Quando nós nascemos, nós vamos nos desenvolvendo, nós temos alguns tipos de movimentos naturais que o corpo produz. E a atividade de subir em algo, que é o popular chamado trepar, é basicamente, é você subir em alguma coisa. Então, é normal você ver uma criança, ela já, já quando ela começa a fazer andar um pouquinho, ela já tem uma noção, já um pouquinho mais de força nos braços, que ela consegue suportar o peso corporal que proporcione que ela suba em determinado tipo de objeto, é muito normal você ver uma criança subindo em cadeira, subindo em mesa, tá bom? Subindo em armário, pequenos armários. Então, às vezes, a pessoa acha que a criança é danada, que a criança, ela tem muita energia. Mas ali, ela só está descobrindo o corpo dela. Ela está tentando fazer algumas coisas que são naturais. É normal nós subirmos, por exemplo, um pé de manga para tirar uma manga, roubar a goleava, subir uma cerca, subir uma cadeira, isso é algo normal, tá bom? Agora, a forma que nós vamos fazer, que aí pode ser tida como não natural ou não normal. Mas isso é uma coisa que nós vamos deixar para crescimento, desenvolvimento, que eu acho que vocês já viram isso na graduação, e mais para frente, para as próximas aulas, tá bom? Então, a escalada, pessoal, não se sabe ao certo quando surgiu. Agora mesmo, recentemente, foi descoberto um corpo de uma múmia que data de mais de 10 mil anos, foi descoberto em algumas montanhas na China. Então, não se sabe o que ele estava fazendo ali, aquele tipo de homem. Mas se sabe, basicamente, que ele morreu em decorrência de uma fratura que tinha na perna, não conseguiu se movimentar mais. Então, tem até alguns estudos, depois eu vou deixar o link, tá bom? Para poderem ver melhor a respeito desse artigo. É bem interessante. O corpo estava bem preservado, ele foi modificado porque, como a temperatura é muito baixa, a proliferação de bactérias para a decomposição daquele corpo, daqueles tecidos moles, não conseguiram ter em grande quantidade. Então, nesse caso, o corpo ficou congelado, ficou ali no freezer e agora está sendo estudado por cientistas. Mas, vamos entender como é que é a questão dessa escalada mais atual. A escalada surgiu como uma consequência natural de seu irmão mais velho, que é o montanismo ou alpinismo, que tem seu marco inicial em 1786, tá bom? Com a conquista do Mont Blanc. Mont Blanc, para quem não conhece, pessoal, é um morro, é um alpe, tá bom? Francês, que significa em francês Mont Blanc, significa Monte Branco, tá bom? Então, dois irmãos subiram uma determinada, uma determinada, essa determinada montanha e ao subirem, eles conseguiram registrar através, de maneira precisa, como é que era o melhor caminho, como é que era a melhor rota. A partir disso, começou uma corrida para saber quem conseguia fazer isso também. E não só no Mont Blanc, nesse Monte Francês, mas em outros alpes, suíços, italianos, e assim por diante. os alpes, pessoal, é uma cadeia de montanhas, tá bom? Para poder entender melhor. E aí começou essa frenesi das pessoas começarem a fazer o alpinismo, literalmente, a escalada propriamente dita. Inclusive, essas pessoas que conseguiram essa escalada, eles depois começaram a fazer outras rotas para mostrar que não só havia uma forma de fazer isso, havia outras formas também. Poucas décadas depois, no início do século XIX, já havia ex-portistas se dedicando à escalada de paredões na cidade de Dresden, na Alemanha, e no Lake District, que District, em inglês significa Distrito do Lago, isso na Inglaterra. No momento, a escalada era, desculpa, a escalada era entendida como uma espécie de treino para montanhismo, visando melhorar a forma física e o preparo para as dificuldades enfrentadas ao subir uma montanha. Com o tempo, foram criadas técnicas, equipamentos e competições específicas para a escalada, consolidando sua autonomia como esporte. A escalada em si, pessoal, ela tem várias, várias, como é que se diz, várias modalidades, várias categorias, assim dizer. Só que aqui eu procurei citar sete mais comumente observadas e mais comumente difundidas, tá bom? Nós temos o boulder, tá bom? Com a escalada mais simples, você faz em falésias, faz em pequenos rochedos ou até de maneira artificial, tá bom? Sem utilizar grandes implementos de materiais para poder fazer essa escalada, é uma escalada mais simples e é colocado num colchão mais abaixo para caso você cair são quedas baixas para você não se machucar, bater a cabeça. Já existem as escaladas esportivas, que atrás são as competitivas, tá bom? Escalada tradicional, que é aquela que todo mundo sabe, a pessoa subir numa montanha, subir no morro, botando ali o grampo. Nós temos a Big Hall, que no caso a Big Hall são escaladas de longa duração, não só pela questão da montanha, do monte ou do morro que é alto, mas sim pela duração que ela é feita, tá bom? Nós vamos ver isso mais detalhadamente, cada tipo de modalidade dessa com essa peculiaridade. Nós temos o alpinismo, que já é conhecido, que é o submontanha, a montanha de neve, inclusive eu coloquei uma figurinha aqui de uma pessoa com o Monte Everest, tá bom? Um escalador brasileiro. Nós temos a Via Ferrata, que é uma escalada que é de cunho praticamente artificial, tá bom? Ela não é feita com cordas e sim colocado grampos em pedras e você sobe como se fosse uma escada, mas vamos ver isso mais à frente. E nós temos as escaladas em dor, que são escaladas realizadas em lugares fechados, geralmente são paredões artificiais. Aí em São Luís, eu acredito que deva ter no shopping, um ou dois shoppings deve ter algum tipo de escalada em dor dessa. Boulder. O Boulder é uma modalidade que não utiliza cordas, feita em blocos de pedra, pequenas falésias ou em muros de escalada em dor. Em que? Uma queda não seria perigosa para o escalador. Só uma observação, pessoal, todo tipo de queda que você está realizando, qualquer tipo de forma que você cair, você tem que ver a forma que você vai cair e onde você vai cair e a força do impacto que você vai cair. Por que isso? Porque você pode pegar uma queda na cadeira, bater a cabeça no piso duro e tchau. Pode, sei lá, apagar, desmaiar. Isso não significa dizer que você só caindo de um lugar alto que você vai se machucar. Você pode ter algum tipo de contusão séria caindo de lugares até baixos, tá bom? Então, é levado em consideração isso. Então, é colocado, se observarem, mas aqui abaixo é colocado um colchão, tá bom? Mais à frente, já pode ter um videozinho falando sobre isso. A prática de boulder requer poucos equipamentos. É necessário apenas sapatilha, magnésio. O magnésio é o, pra você justamente, é um pó branco que você passa na mão pra poder literalmente dar mais aderência, tá bom? Ao local que você está escalando o objeto. E o crash pad, tá bom? A prática de boulder requer quedas. Desculpa. A prática do boulder é que é poucos equipamentos, tá bom? O crash pad. Para amortecer pequenas quedas. O crash pad, pessoal, é esse colchãozinho que se coloca, tá bom? Então, é colocada essa almofadinha aí. Só pra relembrar, só pra revitalizar, porque eu sempre queria acabar vendo aqui. Então, a prática do boulder requer poucos equipamentos. É necessário apenas sapatilha, magnésio e crash pad para amortecer pequenas quedas, que é uma espécie de colchão, tá bom? O colchão de ar ou o colchão de esponho. Pela natureza, curta das escaladas em boulder, preza-se muito pela força. Técnica e explosão do escalador. Então, aí você vai fazer uma escalada com velocidade, com força. É como eu citei agora há pouco com o André e com o Paulo. Então, imagina que tem uma pessoa que faz essa prática, essa prática esportiva, aí em São Luís, no shopping, e a pessoa contraiu essa doença que está hoje em dia assolando o mundo. Então, quando ela passa 14, 15 dias, ela vai perder a questão um pouco da parte do tônus muscular dela, um pouco da força, um pouco da parte explosiva. E aí que vai entrar o profissional de educação física habilitado, que deve conhecer bem a especificidade daquele esporte, daquela prática esportiva e daquele movimento, para ele poder fazer uma série de musculação, uma série de treinamento que reabilite o ganho de força daquele profissional, daquela pessoa, daquele profissional, daquela pessoa que faz aquela prática esportiva, daquele praticante. Então, vai aí que entra a prática do estúdio. Deixa eu ver só um pouquinho daqui porque a garganta está matando aqui. a escalada esportiva. A escalada esportiva, as proteções usadas pelos escaladores durante a progressão são fixas na rocha, normalmente feita com grampos, chapeletas de inox que foram instaladas na parede previamente pelos conquistadores da via. Então, por exemplo, existem, a via que se chama é o caminho que você vai fazer, tá bom? Na escalada. Isso se chama a via, é o caminho que você vai fazer naquela escalada. Então, imagina que a primeira pessoa que... Desculpa interromper, mas é um exemplo que eu preciso dar porque é bastante prático para... Tá cheando aí o áudio. Tá, tranquilo, pode falar. O áudio... Professor, a pedra grande, o senhor já escalou a pedra grande alguma vez? A pedra grande eu nunca escalei. Eu nunca tive a oportunidade de ir. por que que eu não tive a oportunidade de ir? Por que que eu não tive a oportunidade de ir? Porque às vezes que eu tentei, o acesso não estava muito bom. A questão da estrada não foi muito boa para poder ter o acesso lá, a questão de chuva. Então, eu não tive essa oportunidade. Mas eu tenho vontade, sim, de... Mas eu tenho vontade, sim, Estar lá. Eu não... Pode falar. É uma questão, o senhor falou que vai o pessoal dos conquistadores e eles fazem isso aí, né? Essa coisa dos... dos grampos. É porque eu fui na pedra grande, mas um colega meu tentar escalar lá. E, assim, eu não sei se eu subi pelo lugar errado, mas eu subi duas vezes, por dois caminhos. Inclusive, a gente correu de um bicho selvagem lá que a gente não entende de parecer um porco selvagem. Deve ser um catitu. Deve ser um catitu. Foi a maior corrida da minha vida. Cara, era um porco selvagem, estranho. Mas o que eu quero dizer é que não tinha essa coisa toda. dela já foi escalada várias vezes e a gente até pensou, né? Porque tem um local que tem como você prosseguir até um ponto, mas chega um momento que dá pra ir, mas não é uma coisa totalmente insegura, porque fica muito inclinado, fica uma parede mesmo e você olha, você não encontra os pontos que você vai colocar o pé ou a mão, sabe? Então, por isso que eu perguntei pro senhor se eu já tinha escalado lá, porque eu fiquei nessa dúvida se tinha sido eu que não tinha tido coragem ou se era pra existir algum equipamento de segurança a partir de um trecho lá, porque tem um trecho que é normal, você segue ela, você vai escalando as pedras, é super fácil de você alcançar. A partir de um momento é impossível porque se é possível eu não sei, né? Mas fica aí, quando o senhor for lá me dá o recado como é que faz que eu vou tentar fazer. É isso que eu falo, por isso que a gente aprende, aprende, essas aulas que o ministro, graças a Deus, eu falo ministro porque tem que ir uma frente, mas essas aulas que eu tenho a oportunidade de poder conduzir, é por isso que eu digo, a gente aprende todo dia. Por exemplo, eu não tinha esse conhecimento de como é que era a situação de lá, não tinha essa situação, não tinha esse conhecimento, agora a gente aprende sempre alguma coisa, é uma troca de experiência. Então, por exemplo, a Pedra Grande eu nunca escalei, o máximo que eu cheguei foi próximo dela, nunca tive oportunidade, tenho vontade de escalar, até por ser um ponto turístico da nossa região, você é um ponto histórico da nossa cidade que dá o nome à nossa cidade de Pedreiras, tá bom? Ali, mesmo ficando num setor que muita gente acha que é só passar da ponte e já é Trisidela, não, tem todo um contexto geográfico, a divisão de Pedreiras e Trisidela, tem rua que é Pedreiras, tem rua que é Trisidela, tem interior que é Pedreiras, tem interior que é Trisidela, eu já ministrei aula numa escola chamada Monte Pascual que fica no como é que se diz, numa zona lá no interior chamado Bom Lugar, tá bom? Faz parte de Pedreiras e lembrando que a Pedra Grande fica no local chamado Lago da Onça, entre o Transual e o Lago da Onça. O Lago da Onça é o local, a terra natal de João do Vale, Maranhense do século, que tem vários locais com o nome dele em São Luís. E só pra lembrar também, a respeito disso, eu falo de escalada, é importante se alentar pros indivíduos aí, seus alunos, que eu acho que alguns com certeza já devem ter escalado e ido pra lá, mas é um ponto com bastante cobra, é um ponto com muita cobra, então se ninguém for pro rumo da Pedra Grande, vá com cuidado, vá em grupo, vá calçado, porque não é brincadeira, muita cobra mesmo naquela região e cobra pé só entra. Então, esse foi também um dos motivos que eu já ia até te falar, que é um dos motivos que eu não ir, porque tem muito animal peçonhento por ali, então é uma das coisas que eu não tive assim, eu tenho vontade, mas eu nunca fui, então vou tirar um dia pra ir com alguma pessoa que seja daquela região, algum vaqueiro, alguma pessoa que tenha terra por ali, alguma pessoa que já tenha a costume de ir, que vai no caso ser o guia, esse é meu guia, esse guia ele vai poder pra traçar o melhor caminho, ele vai poder dar essas observações. mas só voltando em relação à Pedra Grande, a Pedra Grande é de interesse, inclusive eu não vou citar a pessoa aqui pra quem eu fiz o trabalho, mas uma pessoa me pediu um plano municipal para a do esporte, voltar a pedreiras entre se dela, e o esporte de aventura é uma coisa que pode ser trabalhado muito na nossa região, como eu já falei na aula passada, então nós temos trilhas muito bonitas, nós temos um rio que é muito famoso, o rio Mearim aqui na região, nós temos vários morros, temos locais que dá pra ser trabalhado, e a Pedra Grande é um ponto turístico muito legal pra se fazer, algumas pessoas já me relataram que já houve queda, já houve acidente lá de cima, algumas pessoas caem e já se machucaram feio, graças a Deus, até hoje eu não sei, ainda não me passaram se houve óbitos, graças a Deus ainda não houve pra me passarem aqui, sei lá, não houve óbitos, mas é muito complicado, então assim, o que eu acredito que uma coisa que dá pra ser feita aí na Pedra Grande é fazer a escalada esportiva, então no caso uma pessoa que já tem a técnica todinha, por exemplo, os bombeiros, os bombeiros e pedreiros têm essa técnica de escalada, eles sabem fazer esse trabalho até porque é do punho profissional deles, então no caso seria um bombeiro ou alguma pessoa que trabalha com prática esportiva de escalada, que ele fizesse uma via, no caso um caminho na Pedra Grande colocando esses grampos pra quando uma pessoa fosse fazer a escalada ali local, ela já tivesse todo um sistema de segurança pra que não chegasse a haver acidentes graves, isso são chamados métodos preventivos, então você vai fazer um trabalho de prevenção ali, então pode ser orientado um campeonato de escalada, ver quem faz menos tempo, ver quem consegue fazer, mas de uma maneira mais segura, mais orientada, até porque a Pedra Grande aqui é um monolito de pedra, bastante grande, literalmente mesmo, então a pessoa cair dali de cima, só com a reza de Deus mesmo, viu, esse cair no lugar errado morre, graças a Deus ainda não houve esse problema, mas morre, não só nos alunos, mas a todos que vão fazer, que estão assistindo esse vídeo, que vão fazer a escalada ali, que façam de uma maneira segura, tá bom, procurando tomar todas as providências, de preferência capacete, utilizar materiais de proteção pra evitar situações mais adversas, mais complicadas, tá bom? Só pra lembrar ao André e ao Paulo, se por acaso vocês não puderem acompanhar a live toda, não tem nenhum problema, tá bom, pessoal? Essa live vai ficar disponibilizada no YouTube e aí vocês podem assistir na hora que vocês quiserem, tá bom? Vamos lá, da continuidade. com a ligação do senhor que eu trabalho na academia aqui, né? Vai lá. Não, pode falar, pode falar. Aí eu pego lá cinco e meia, daqui a pouco eu tenho que tomar banho e ir pra lá, mas eu vou acompanhar até a hora que der, tem mais uns dez minutos que dá pra segurar. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Pode tocar pra frente. Tranquilo, sem problema. Eu só falo pra vocês porque eu sei como é que é a vida de aluno, eu sei como é que é, eu também já fui aluno, nasceu aluno, sou um eterno aluno, professor todo de estudo, tem já todo dia um pouquinho pra poder trazer coisas novas. Então, tranquilo, sem nenhum problema. O importante é que vocês estejam vendo, vejam os outros vídeos, tá bom? Tente se alterar e aprofundar no conteúdo. Então, vamos lá. Bora, tô gostando, tô gostando. Então, vamos lá. Então, por serem protestos, então essa escalada, pessoal, que diferente de algumas outras, já houve alguém que escalou previamente aquele local e deixou equipamentos de segurança, no caso, travas, ali. E no caso, a pessoa que vai fazer essa via, no caso, esse caminho pra poder escalar, ele já sabe basicamente o que tem que pôr o pé, sabe o que tem que pôr a mão, então não vai ser algo, entre aspas, inédito pra ele. Por quê? Porque ele já vai ter um caminho previamente marcado, então vai se tornar uma via muito mais fácil de você transpor do que uma que fosse inédita. Por serem proteções mais seguras e pré-existentes na rocha, elimina uma etapa de colocação das proteções móveis durante a subida, fazendo com que seja requerido menos equipamento e procedimentos, ou seja, você leva menos peso pro próximo. Assim como os bordês, valoriza-se a força, a técnica, a resistência do escalador. Por essas características, as vias esportivas, geralmente, são curtas, tendo entre 20 a 50 metros, mas não impedem que existem vias mais longas com duas ou mais enfiadas. Essas enfiadas, pessoal, são os grandes, são colocados na pedra, na rocha, ou em qualquer lugar que seja feita a escalada. A escalada tradicional, como a gente já conhece, diferente da esportiva, na escalada tradicional, não existem proteções fixas. É como eu falei, pra você fazer a escalada esportiva, inicialmente, você tem que fazer uma escalada tradicional. Como é que é isso? Uma pessoa vai à frente, tateando a pedra, vendo espaços que possam ser colocados os pés, as mãos, que o corpo possa transpor da melhor maneira, e aí ele vai deixando grampos, vai deixando clipes ali, vai deixando materiais de segurança, pra que o escalador que venha posteriormente, ele possa ter um caminho mais tranquilo, um caminho mais seguro. Nesta modalidade, utiliza-se equipamentos de proteção móvel, que são instalados em fissuras, e em outras imperfeições da rocha, que são removidos ao final da atividade. Ela demanda, ela demanda do escalador maior conhecimento e comprometimento, fazendo o estilo tradicional menos casual. Por que que se torna menos casual? Porque você requer o maior nível de conhecimento daquilo que você vai estar fazendo. Então, mesmo você tendo muito tempo de escalar, você tem que estudar qual é o tipo da rocha, se choveu, se tem problema, se venta muito, você tem que ver os fatores climáticos, você tem que levar em consideração vários fatores pra poder executar esse tipo de escalada. Poxa, professor, mas na escalada tradicional também não tem o que ver isso, tem, só que na escalada tradicional já tá lá colocados já os clipes em lá, já os grampos, só pra você transpor. Então, na escalada tradicional diferente da esportiva, você vai ter que fazer o trabalho inicial, pra depois que outra pessoa possa vir e sim fazer a escalada esportiva ou mesmo a tradicional. No caso, a pessoa subiu, desceu, vai descendo, vai tirando os grampos pra outra pessoa vir e fazer uma escalada tradicional. O big hall. Big hall ou, hall se não me falem, mas é parede. Big hall é parede, é grande parede, o paredão. Ao contrário do que uma tradução direta sugere, um big hall não é definido pelo tamanho da via da escalada, ou seja, o tamanho do caminho que tu vai fazer, o tamanho do morro, mas sim pelo tempo necessário para poder fazê-la, acendê-la, conquistá-la. Apesar de serem geralmente grandes, para ser classificada como big hall, a escalada deve durar pelo menos dois dias na rocha. É muito comum que os escaladuras de big hall, eles utilizem barracas suspensas, eles conseguem dormir em pequenas redes ou pequenas tendas que ficam suspensas na montanha, então a pessoa fica suspensa ali naquele morro. Isso seja para descansar, seja pela questão de algum fator climático, por exemplo, caso de avalanches, ou caso de nevasca, um exemplo de montanhas que têm leve, ou montanhas que não têm leve, mas que propiciam grande quantidade de vento, como é o dedo de Deus, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, tá bom? Como é a questão do Monte Roraima, então são artifícios que se usam para se descansar ou se proteger. Ao medir a duração da execução de uma via, no caso de um caminho, lembrando que via é caminho, tá bom? É uma palavra específica de quem faz alpinismo, quem faz escalada. É considerado o tempo em que a acordada normal leva para realizar todas as suas enfiadas. O que é a acordada? A acordada é o caminho que você vai percorrer, no caso a via que você vai percorrer, é utilizando cordas e colocando ali, enfiadas, é a questão dos grampos que são colocados, tá bom? Então enfiadas são onde que são colocados os grampos, cordada é basicamente a sua subida que você vai dar. Por isso, é possível que o big holes, por isso que o big holes sejam terminados em poucas horas, mas nem por isso devem ser classificados de tal maneira. Então pode ter big holes que duram dias e tem outros que duram, podem durar horas, tá bom? Isso vai depender muito de vários fatores, tá bom? Como eu falei, da técnica do escalador, dos fatores ambientais, tá bom? Questão do acondicionamento físico do escalador, então tem N variantes ali que você tem que levar em consideração. O alpinismo, também conhecido como escalada alpina, é provavelmente o tipo mais difícil de escalada. nela o escalador precisa dominar técnicas de escaladas em rocha, neve e gelo, além de ter conhecimento de sobrevivência, como cozinhar e solucionar emergências médicas. Sempre nessas escaladas de alpinismo, é muito difícil você ver um escalador fazendo escalada sozinho, muito difícil mesmo. geralmente são em grupos, tá bom? São em grupos, por quê? Caso uma doença, caso tenha algum acometimento de algum problema, de algum acidente, os outros poderão ajudar, os outros poderão dar o suporte. Geralmente, os escaladores, eles têm conhecimento sobre primeiros socorros, tá bom? É interessante, é uma disciplina que eu defendo que tem que ter no ensino médio, seria primeiros socorros, isso não para os alunos de terceiro ano, mas para os primeiros anos eu defendo muito, tá bom? Não só a questão do primeiro socorro, mas também como a questão de aulas de trânsito e educação financeira, isso eu defendo muito, defendo muito mesmo. Vamos lá. Então, já que é necessário permanecer dias em um ambiente nosso da montanha, então às vezes a pessoa, como eu falei, a pessoa tem o objetivo de chegar aqui, mas devido, por exemplo, vou pegar o exemplo do clima, tem uma nevasca, tem uma avalanche, então a pessoa não consegue chegar até aqui no tempo esperado, então ela tem que esperar o clima amenizar, mudar a questão do clima ali, daquele ambiente, então ele só consegue chegar até aqui. Aqui ele arma acampamento, aquele arma acampamento para um lugar que seja seguro, para ele, a partir dali, ele poder subir. Então, tem que ter muito conhecimento técnico, não só de montanhismo, não só de alpinismo, mas também de vários fatores, seja de cunho de primeiro socorro, socorro de urgência, até a questão de poder fazer comida, se bem que as comidas ali já são pré-preparadas, tá bom? Então, a comida geralmente é só adicionar água, esquentar, e tem uns fatores ali para relacionar, tem que ter conhecimento prévio técnico. A via ferrata, eu acredito, Paulo, que na Pedra Grande, eu já vi uma foto, eu vi uma foto de uma pessoa escalando, e eu acredito que lá deve ter grampos como esses lá, na Pedra Grande, eu não sei, mas eu acredito que deva ter em alguma parte, que eu já cheguei a ver, como se fosse uma escada de metal, igual uma escada que tem em uma torre, eu não sei se tem, você já chegou a observar esses grampos lá? Da vez que eu fui, pelo menos, pelos dois caminhos que eu procurei, eu não achei. Não. Não achei. E eu sei que eu acredito que seja o caminho certo, porque o que acontece, é o caminho mais viável, realmente, que ele começa com pedras firmes e bastante grossas, e você consegue escalar normalmente como se fosse calçadas grandes, e você vai observando ao longo dessa pedra, pessoas que vão indo para lá, eles acabam riscando, pintam seus nomes, deixam alguma marcazinha, várias assim, várias, várias coisas assim. E eu quase certeza que era aquela via que eu subi, mas eu não sei se tem uma ou outra, porque eu tentei a primeira, que era essa, aí eu tentei uma adjacente, que foi quando eu peguei a carreira de porco selvagem, aí eu desisti. Daí eu desisti e não fui mais, entende? Mas só se estiver do outro lado. Mas também para chegar pelo outro lado, não tem trilha, é só mato, mato mesmo, porque a trilha ela dá para lá, para essa via, para essas duas vias que eu fui, é uma trilha que dá para dois caminhos e é isso, né? Aí também, mas eu fui para uma outra oportunidade, fiquei até com vontade de ir lá, estou com essa vontade, aí se eu souber de algum grupo que esteja afim, a gente vai. Bem, então nesse caso eu achei que tinha lá, mas eu cheguei a ver uma foto, acho que é perto do cume, perto do cume, que tem, tipo assim, algumas grades de metal. Dá para ver, perto do cume, perto do cume, dá para a gente observar que tem uma rodana, que tem um ferro mesmo lá, mas é já lá em cima mesmo, é já no topo, quem chegou lá em cima conseguiu fincar, e eu acho que foi isso. Ah, tá, então já é uma escadinha que tem ali, já. Então, basicamente a via ferrada, é como se fosse via ferrata, é como se fosse basicamente uma escada, uma escada de ferro. Então, é um método que pode ser colocado para as pessoas que forem escalar a pedra grande, como por exemplo, elas podem ter uma escada segura, então eles têm onde se segurar, têm como ter essa parte, mas lembrando, se for colocar, se fosse colocar, tem que ter toda uma parte de manutenção, não adianta colocar e deixar jogado, porque imagina você colocar o seu peso numa estrutura dessa, num grampo de aço desse, puxar e ele vir, você ir junto, então o interessante é que tenha toda uma estrutura e tenha uma manutenção. Então, a via ferrata são escaladas feitas em estilo artificial, em ambientes de montanha, são utilizados cabos de aço, escadas e pinos metálicos e dão segurança ao escalador durante a subida. Desta forma, alpinistas podem chegar a lugares que antes só seriam acessíveis através da escalada tradicional ou convencional. Geralmente, as vias ferratas requerem um conjunto específico de equipamentos, como um par de mosquetões conectados à cadeirinha do escalador por fitas capazes de absorver impactos. Pessoal, o que é essa cadeirinha? Não é que eles vão dar espaço para os meus alunos, eles não vão estar com uma cadeira tipo de plástico ou de madeira, não. A cadeirinha, pessoal, é um conjunto de fitas que prende o quadril, fica amarrado no quadril, fica amarrado entre a perna e o quadril. E aí, por isso que é chamado cadeirinha, tá bom? Eu já expliquei isso lá no conteúdo já de Slake Line, tá bom? No conteúdo de Slake Line eu já expliquei essa parte. Então, nesse caso, ali fica preso a essa cadeirinha, tá bom? Essa cadeira que é feita de fitas bastante grossas, é presa uma fita e na outra ponta é colocado um grampo, um mosquetão chamado. E esse grampo você vai prendendo ele para onde você passa. E aí, caso você tenha algum acidente, você vai ter como travar, uma trava, você vai ter como segurar o seu impacto. Então, isso vai diminuir a chance de, por exemplo, você cair de uma altura bastante alta, tá bom? Isso cair do local que você está até o solo, tá bom? Como vou pegar o exemplo da Pedra Grande, você cai lá do pico da Pedra Grande até o solo, que é uma altura bastante considerável. Conforme o escalador progride na via, ele conecta esses mosquetões nas proteções fixas para garantir a sua segurança, seja no degrau de uma escada ou no cabo de aço. Então, lá pode ser colocado um cabo de aço fixo, sei lá, de 10 em 10 metros, 5 em 5 metros, e colocado esses, esses, e colocado basicamente esses degraus, conforme vocês estão dando para observar, parece uma escada, mas não chega a ser a escada. Via Ferrata é uma técnica italiana, tá bom? ou o que significa caminho, 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 poço e ferro. A escalada indoor, que é a mais simples, que se popularizou muito na década de 90, tá bom? Desculpa, no final da década de 90 para o ano 2000 se popularizou muito. Existe em vários shoppings, existe em vários locais, tá bom? Esse tipo de escalada. Como não é possível estar diretamente, você está tendo contato com a montanha, vou pegar o meu exemplo agora, lá daqui da Pedra Grande, que eu tenho muita vontade de ir, mas por N fatores não tive acesso ainda a esse ambiente. Às vezes, se eu quisesse fazer esse trabalho de escalada e não deram de fazer no ambiente natural, eu poderia ir a um ambiente artificial, que é onde você faz essa escalada em lugar fechado. Lembrando que todo e qualquer tipo de prática que é referenciada à parte indoor significa um lugar fechado, porta fechada, por exemplo, ginásios, ginásios, academias, então são lugares que vão estar totalmente ali fechados, tá bom? Como não é possível estar nas montanhas e falésias sempre que desejado, seja por serem remotas, no caso difícil, o acesso, ou por mau tempo, as escaladas em dor é a alternativa para escaladores manterem a forma, mesmo longe do ambiente natural. Então, imagina que não está num período muito agradável para você poder fazer aquela escalada que você está acostumado já a fazer, seja pela questão do fator climático ou do fator que interfira. E aí, nesse caso, para você não perder a técnica em si, perder o trabalho que você já conquistou há longo tempo, você mantém suas condições físicas bem trabalhadas, então, nesse caso, você pode fazer o treino de maneira artificial num ambiente que tente reproduzir as dificuldades daquele local que você está acostumado. Com isso, é possível criar boulders e simular escaladas de qualquer dificuldade. Apesar de ser um investimento relativo alto, também é possível construir muros artificiais em casa e adaptar o treinamento a essa necessidade. É só esses materiais que estão aqui na foto, por exemplo, essas que simulam pedras ou pegadas, é muito caro. Isso é feito um material pessoal de resina e é um pouquinho salgado. Eu estava vendo o precinho dele, alguma coisa assim, que quando eu vou apresentar algum conteúdo, eu gosto de ver os materiais que são relacionados. Os materiais desse tipo de prática não são baratos, materiais de segurança e materiais que reproduzem. Não só da escalada em dó, mas da escalada de maneira geral, esses materiais são bastante caros. Então, é um esporte que, entre aspas, não é barato. Tá bom? É um esporte para pessoas que têm uma condição financeira bastante alta. Você pega um trabalho que você faz de um alpinismo. Imagina você sair do Brasil, tem que ir para a Itália, tem que ir para a Suíça, tem que ir para a Alemanha para fazer. Já é um gasto bastante grande. E daí para frente é só gasto. Então, é claro que é algo que você jamais vai esquecer, mas a partir dali já é algo que é bastante salgado para a nossa realidade econômica hoje. Tá bom? Mas não implica dizer que você não possa fazer uma aula de escalada. Em shoppings, em São Luís, em Teresina, tem, em Fortaleza, tem. Então, tem esse tipo de paredes. Você pode ir lá, dar uma subida, você vai, paga lá um valor baixinho, tem uma aula rápida, consegue reproduzir e você vivenciou aquele momento. O que eu vou dizer a vocês é o seguinte, a todos, vivenciem o máximo possível de atividades que seu corpo pode reproduzir. É interessante, é bom e serve também para o lazer. A palavra certa é vivenciar. Tá bom? E aqui, pessoal, eu vou deixar um pequeno vídeo, tá bom? Para vocês observarem. O vídeo tem 14 minutos, tá bom? Vou deixar as 14 minutos para poder observar e enquanto isso eu vou dando uma olhadinha nas atividades se alguma pergunta aqui. Tem alguma dúvida aí, André? Quer tirar? Alguma anotação? Tudo certo. Pode continuar. Tá bom, tranquilo. Então, eu vou deixar o vídeo aqui e vocês podem observar melhor. Fala, galera, meu nome é Alberto Bueno e o tema de hoje são as modalidades de escalada. E essa é uma das coisas mais interessantes desse esporte, que é você pode escalar uma via de 300 metros, você pode escalar uma pedra de poucos metros na praia. Se você está começando, isso pode te ajudar a escolher a modalidade que você vai praticar ou então, se você já escala e já até praticou outras modalidades, isso pode te ajudar a abrir um pouco a cabeça e, de repente, entender que praticar as outras modalidades também vai te tornar um escalador melhor. Então, bora lá. Cada modalidade tem uma espécie de conjunto informal de regras que são criadas e mantidas pelos próprios praticantes daquela modalidade. Esse conjunto de regras, na verdade, ele é só uma diretriz de como aquela modalidade deve ser praticada. Então, no final das contas, você pode fazer do jeito que você quiser, só que, geralmente, seguir essas diretrizes deixa um esporte mais interessante e mais divertido. E, antes de falar das modalidades, é importante dizer que existem dois tipos básicos de como você escala, que é a escalada em livre e a escalada em artificial. A escalada em livre, basicamente, é você subir na pedra ou seja lá onde for, usando apenas o seu corpo como ferramenta para subir. Então, os equipamentos que você está usando ali de segurança são justamente de segurança. Então, eles estão ali para te segurar caso você caia e não para te ajudar a subir na pedra. Já na escalada artificial, você pode, na verdade, usar o que você tiver à sua disposição para subir na pedra. Então, você não tem nenhum tipo de restrição de como você deve escalar. Você pode, então, por exemplo, colocar um gancho numa garra e se puxar usando esse gancho. Você pode pisar nas proteções. Você pode fazer o que você quiser. Historicamente, a escalada em livre surgiu muito depois da escalada em artificial. Isso é muito bem retratado num filme chamado Valley Uprising. É muito difícil dizer quando a história do montanhismo começou. Justamente porque as montanhas encantam a humanidade desde os tempos mais remotos. Mas, pela relevância histórica, a gente pode dizer que o montanhismo começou em 1786, quando dois franceses fizeram a ascensão de uma montanha chamada Mont-Glan, de quase 5 mil metros de altura. Ela é a maior montanha da região dos Alpes, que é uma cadeia de montanhas na Europa. E a ascensão dela girou uma onda de novas ascensões. E, a partir daí, esse estilo de escalada começou a ser chamado de alpinismo ou estilo alpino. A evolução foi tanta que, mesmo depois que já se haviam conquistado os principais cumes, começaram a tentar o mesmo cume, só que por vias diferentes. Ou seja, por partes da montanha diferentes, que, às vezes, eram mais difíceis. E isso fez com que houvesse uma necessidade de evolução tanto dos equipamentos, quanto desde vestuário e técnicas de escalar. Foi aí que começaram a se usar, por exemplo, as cordas de escalada para proteger os escaladores. E só em 1879 que foi inventado o rapel. E, assim, esse estilo de escalada começou a se espalhar pelo mundo. E, por mais que o alpinismo seja um termo local, ele acabou virando o sinônimo de montanhismo. A partir de 1900, a atenção dos montanhistas começou a se virar cada vez mais para montanhas mais altas. E a década de 50 foi marcada por ascensões impressionantes. Em 1950, por exemplo, foi feito o primeiro cume de uma montanha de mais de 8 mil metros de altura, o Anapurna, no Himalaia. Três anos depois, uma expedição inglesa conquista o cume do famoso Everest, com quase 8.900 metros de altura, sendo o pico mais alto do planeta Terra. Mas, enfim, vamos falar sobre algumas das características da escalada alpinha de alta montanha. A primeira delas são as aproximações, que é basicamente você chegar até a base da via que você vai de fato escalar. Nessas situações, são muito importantes os equipamentos específicos, assim como roupa adequada, dado que, geralmente, nesses lugares é muito frio. Nesses contextos, os perigos objetivos, ou seja, os perigos de ordem da própria natureza, dos fenômenos naturais, podem ser totalmente fatais. Mas, da mesma forma, existem os perigos subjetivos, que são de origem humana, que podem ser como, por exemplo, falta de treinamento, falta de técnica, falta de conhecimento do local, falta de preparação, planejamento, assim como outros fatores. A terceira característica é a altura. Em vias do estilo alpino, na verdade, não necessariamente as alturas são as mais extremas possíveis. E, geralmente, elas estão a uma altura de 2.500 a 4.500 metros em relação ao nível do mar. Já nas escaladas de alta montanha, as alturas são extremas. Isso tem efeitos direto no nosso corpo. Porque, quanto mais alto você está, menos oxigênio você tem no ar. Um filme muito interessante que mostra um pouco desse estilo de escalada, assim como os perigos tanto objetivos como subjetivos, é chamado de Touching the Void. A escalada tradicional talvez seja a mais intuitiva de entender na visão de pessoas leigas. O objetivo é simplesmente você chegar até o cume de uma pedra ou uma montanha. Certo? Pessoal, só vou dar uma paradinha aqui só para debater aqui. Na aula de Slake Line, nós falamos sobre o Yosmet Valley, que é onde surgiu o Slake Line. Então, as pessoas subiam nesses paredões só para relembrar, subiam nesses paredões e traçavam uma fita de um lado para o outro e a partir dali começavam a se equilibrar. Só que, claro, presos por cordas. Isso na fita. Para a casa cair não aconteceu nenhum acidente. E assim nascia basicamente o trabalho de Slake Line. Nós já vimos isso lá no conteúdo de Slake Line. Só foi para relembrar. Tá bom, pessoal? Voltando. De certa forma, o objetivo é muito parecido com a modalidade anterior de escalada alpina e alta montanha. Com a diferença de que aqui as condições não são tão extremas. A forma mais comum como esse tipo de escalada é realizado é quando uma dupla chega até a base de uma via e aí então um escalador começa a escalar e o outro escalador vai fazendo a segurança para ele. Depois que esse primeiro escalador chega a um determinado ponto, geralmente metade do comprimento da corda, ou seja, uns 30 metros, ele vai parar de escalar e montar o que a gente chama de parada. E conforme o segundo escalador vai subindo ele vai retirando as proteções que o primeiro escalador colocou na rocha. Esse processo é chamado de fazer uma cordada ou enfiada. E aí os escaladores vão fazendo isso até chegar ao ponto. Na maioria dos lugares do mundo, a escalada tradicional não utiliza proteções fixas e sim as chamadas proteções ou peças móveis. Essas peças o escalador conforme ele vai subindo ele coloca em lugares estratégicos como buracos ou fendas e aí ao colocar ali ele coloca a costura nessa proteção e do outro lado da costura ele vai passar a sua corda para então se proteger. Então por padrão a escalada tradicional no resto do mundo não utiliza proteções fixas e sim as proteções móveis porque isso não deixa rastro de impacto na pedra. Mas existem vários lugares hoje em dia onde também se utilizam as proteções fixas que estão presas ali na rocha e aí o escalador só coloca a costura direto nela sem precisar usar uma proteção móvel. No Brasil porém a maioria das vias tradicionais possuem proteções fixas mas mesmo nos casos onde se utilizam as proteções fixas geralmente a distância entre elas é muito grande principalmente comparado com as vias esportivas que a gente vai falar mais pra frente. Algumas vezes a distância é até de uns 10 metros o que significa que as quedas em vias tradicionais podem ser grandes e perigosas portanto uma característica muito importante da escalada tradicional é justamente todo esse conjunto de procedimentos de escalada e de segurança tanto pra poder subir quanto pra poder descer além disso é de extrema importância conhecer minimamente a via ou seja quantas cordadas são se tem proteção fixa ou se é só proteção móvel qual é a linha mais ou menos da via onde são as paradas então como que você vai descer depois e por fim a escalada tradicional pode ser praticada tanto em livre quanto em artificial como a gente falou no começo traduzindo literalmente big wall significa parede grande mas o que define se uma escalada é big wall ou não não é a altura ou comprimento da via e sim a duração da escalada em geral a duração que uma via ser classificada como big wall é de uns dois dias como você já deve ter imaginado a logística de uma escalada big wall é muito grande isso porque você tem que levar equipamento água comida para vários dias além disso você precisa dormir no meio do caminho então você precisa levar saco de dormir por exemplo utilizando platôs no meio da via ou então quando esses platôs não existem você tem que utilizar também um porta LED que é uma espécie de barraca portátil que você vai prender ela no meio da parede agora sim vamos falar sobre a escalada esportiva que é a minha modalidade favorita e esse tipo de modalidade se caracteriza por ser muito mais protegido do que a escalada tradicional geralmente as proteções estão entre dois ou três metros de distância uma da outra daí que vem o nome esporte então é um local onde o seu objetivo está mais na linha do exercício físico da habilidade de conseguir escalar aquela via do que nas vias tradicionais onde o objetivo é um pouco mais na linha da aventura de chegar até o cume da montanha por isso que geralmente as vias esportivas tem só uma acordada mas você até pode ter uma via esportiva de mais de uma acordada desde que as proteções sejam fixas e estejam próximas umas das outras senão isso já começaria a se caracterizar como uma escalada tradicional por exemplo e é por isso que essas vias geralmente são escaladas em livre e não artificialmente porque você quer escalar só com o seu corpo você quer superar aquele limite físico então o objetivo aqui é você encadenar uma via que significa você escalar ela do começo até o fim sem cair ou sem usar nenhum tipo de equipamento adicional para escalar outra modalidade mas que não é tão comum é a chamada free solo que é quando você escala em livre e sozinho sem nenhum equipamento de segurança para te proteger caso você caia não preciso nem dizer que essa modalidade é muito perigosa porque afinal se você cair a chance de você no mínimo se machucar muito ou até morrer é muito grande um boulder em inglês é um bloco de pedra de alguns poucos metros de altura então a escalada em boulder é uma escalada nesse bloco a primeira característica dessa modalidade é que ela é muito simples em teoria você precisa só do seu corpo para escalar e de nenhum equipamento mas em praticamente 100% dos casos os escaladores utilizam os crash pads que são uma espécie de colchão portátil eles ajudam a amortecer a queda do escalador para ele não se machucar torcer o tornozelo bater a cabeça ou as costas de certa forma é até possível você escalar um boulder sozinho mas isso não é muito recomendado porque mesmo que você se machuque de um jeito leve por exemplo torcer o pé pode ser muito difícil ou até às vezes impossível você voltar na trilha para chegar até um local onde você possa obter ajuda então é extremamente recomendado escalar em pelo menos duas pessoas e outra vantagem de escalar com mais pessoas é que elas podem também ajudar o escalador fazendo segurança nele com as próprias mãos de forma que ao cair eles vão ajudar ele a pelo menos cair dentro do colchão e não cair fora dele na maioria dos casos a escalada em boulder exige muita força e explosão inclusive com alguns movimentos dinâmicos porém para quem está começando para quem não conhece a escalada a escalada em boulder pode parecer sem graça ou às vezes até inútil aliás teve uma vez que a gente estava escalando em Ubatuba que é um local bem famoso de boulder no estado de São Paulo e aí chegaram uns turistas que estavam na praia viram a gente escalando e eles perguntaram o que vocês estão fazendo meu amigo falou a gente está escalando eles falaram nossa mas vocês escalam de verdade também em montanha ou vocês estão só treinando aqui é para iniciante para quem está começando mas na verdade o boulder é uma modalidade que pode proporcionar muito para a evolução do escalador principalmente porque eles possuem movimentos que às vezes você não encontra em vias esportivas do mesmo grau são movimentos de mais força de agarras menores movimentos dinâmicos e de força corporal também no abdômen nas pernas no calcanhar além disso é um ambiente muito legal para você socializar porque várias pessoas podem se reunir em torno de um bloco para escalar os mesmos problemas ou até problemas diferentes só que no mesmo bloco a escalada indoor é realizada em paredes artificiais com agarras feitas de resina madeira ou outros materiais e eu fiz aqui um pequeno abuso de linguagem porque a escalada indoor não é na verdade uma modalidade de escalada em si dado que em uma academia por exemplo você pode escalar tanto vias esportivas quanto boulders contudo é importante falar da escalada indoor porque ela tem uma relevância muito grande tanto para o dia a dia dos escaladores quanto culturalmente embora qualquer pessoa possa construir um muro artificial de escalada geralmente esse tipo de parede está localizado dentro de um ginásio onde as pessoas pagam e frequentam para poder escalar e treinar a escalada indoor também é o local perfeito para você criar competições de escalada porque afinal você consegue controlar a parede as agarras a dificuldade das vias e também controlar questões como o tempo de chuva vento por exemplo dado o crescimento e o avanço da escalada indoor e de competição surgiu uma nova modalidade a chamada de velocidade nesse caso foi criado internacionalmente uma via padronizada com agarras padronizadas com angulação da parede e altura padronizada e nesse caso o objetivo é simplesmente chegar até o final da via o mais rápido possível comparada com as outras modalidades a de velocidade é a mais recente e possui poucos praticantes principalmente no Brasil a comunidade escalada ficou muito entusiasmada quando a escalada foi incluída para a próxima olimpíada de 2020 em Tóquio nessa estreia os escaladores vão competir em três modalidades para disputar uma medalha então é como se fosse um triatlon e as modalidades são a velocidade as vias esportivas e o boulder já nas olimpíadas de 2024 em Paris está se cogitando separar a velocidade e manter a via e o boulder como uma combinação de qualquer forma a inclusão da escalada nos jogos olímpicos fez crescer muito o esporte trazendo mais escaladores movimentando ginásios eventos e competições enfim galera o objetivo desse episódio além de mostrar de repente uma modalidade que você não conhecia é mostrar como praticar diversas modalidades pode se tornar um escalador melhor bem pessoal para a gente retornar aqui o porquê desse vídeo o porquê que eu quis mostrar o vídeo esse tipo de vídeo para vocês basicamente deixa eu só retornar aqui então bem pessoal esse modelo desse conteúdo foi basicamente para vocês poderem ter o conhecimento de que a escalada ela mesmo mesmo sendo difundida no mundo todo aqui em pedreiras nós temos essa realidade aqui por exemplo com a pedra grande então tem várias pessoas que fazem esse tipo de escalada sobem ali na pedra para quem não conhece a pedra grande a pedra grande é um bloco de pedra bastante grande que em pedreiras mais de 50 metros aqui é muito alto então algumas pessoas se acreditam a fazer isso acabam escalando esse local infelizmente muitos não tomam a devida segurança aconteceu vários acidentes mas acontece essa prática esportiva aqui em pedreiras claro não com todo o modelo de regra que é para fazer todo o modelo de segurança todo padronizado mas ainda assim essa prática de exercício físico é realizada em pedreiras e pode ser realizada da melhor maneira possível tá bom vamos dar continuidade aqui vou mandar aqui os meus minha boa tarde boa tarde Ana Vitória boa tarde a Franci Meire Dias tá bom boa tarde a todos tá bom e a todas tranquilo só responde aqui o chat rapidinho então pessoal então basicamente foi foi isso daí então não é bicho de sete cabeças é bem tranquilo é bem tranquilas tá bom a aula e como eu falei o conteúdo é bem simples é esse conteúdo que nós estamos estudando pessoal é descalada tá bom são conteúdos descalados que nós acabamos de ver tá bom a gente vai retornar agora tá bom pra gente poder finalizar com o paraquedismo paraquedismo é um conteúdo mais simples mais prático o vídeo é bem menor então vai dar pra gente dar uma acelerada tá bom o bem que o nosso conteúdo que nós estamos vendo são práticas corporais de aventura tá bom nós vamos usar escalada agora e agora nós iremos ver sobre o paraquedismo tá bom ver esse conteúdo pra gente poder entender melhor como são algumas modalidades dessa prática de exercício físico que é bem interessante e que também tem sua prática esportiva tá bom então vamos lá da continuidade opa ou apresentações são slides bom então vamos lá pessoal voltar pro nosso conteúdo tá bom a gente poder trabalhar da melhor maneira possível tá bom tá perto de terminar senhor obrigado é muita coisa a garganta já não tá mais funcionando do mesmo jeito que tava tá bom mas pessoal que me conhece sabe que isso é uma brincadeira então o paraquedismo o paraquedismo é praticado por desportistas no caso paraquedistas que assaltam de aeronaves ou lugares fixos no caso como prédios morros montanhas ou de lugares bastante altos como por exemplo no slate line como você tem agora e aí no caso essa prática é chamada de base jump fazendo uso de paraquedas que no caso o que que é o que que é o paraquedas propriamente dito é o invólucro contendo uma vela dobrada desenhada a dobrar-se aumentando sua superfície de contato com ar para diminuir sua velocidade de queda sendo possível realizar saltos de grandes atitudes sem sofrer danos mortais ou tipo de acidente grave existem dois tipos de paraquedas basicamente no mundo o primeiro é um paraquedas paraquedas redondo circular foi o primeiro tipo de paraquedas feito ele é um paraquedas só serve para isso para paraquedas do jeito que você joga ele cai basicamente só ele não se movimenta no eixo horizontal do jeito que ele sai do avião ou do espaço só cai se é muito utilizado instituições militares seja por desembarque de tropas ou de veículos ou de mantimentos ou de qualquer outro objeto então é lançado lá de cima e do jeito que é lançado cai claro que pode se mover horizontalmente pela questão do vento mas se não tiver vento ele cai reto então não tem como o paraquedista controlar a direção para onde ele vai pode cair em cima de uma árvore pode cair em cima de uma casa de uma lagoa de um lago em qualquer lugar porque não tem como ele se movimentar já o segundo tipo de paraquedas são paraquedas que ele é formado retangular é o mais tradicional que nós podemos ver e é esse paraquedas que está na foto paraquedas que está na foto esse paraquedas ele tem duas alças que dá para você movimentar e assim você dirigir entre aspas conduzir para onde o paraquedas vai ele vai se deslocar o caminho que ele vai se traçar a história do paraquedismo a história do paraquedismo tem início próximo de 1306 quando registros foram feitos de acrobatas chineses que assaltavam de muralhas e torres com um item semelhante a um enorme padachunga sua função era amortecer a queda chegando ao solo no caso amortecer a queda chegada ao solo o paraquedismo se foi desculpa só foi se formalizar em um experimento do século XV quando Leonardo da Vinci iniciou estudos baseados no voo dos pássaros aqui do lado esquerdo nós temos uma gravura dos esboços de como seria o paraquedas idealizado por Leonardo da Vinci foi nessa época que ele inventou diversas máquinas e equipamentos voadores ele foi considerado como o precursor como o precursor como projetida de paraquedas mesmo com diversos mesmo com diversos estudos o paraquedas só seria patenteado em 1783 por Sebastião Lemone desculpa Sebastião Lenormone que começou a realizar diversos saltos mas o primeiro paraquedista do mundo só surgiu em 1797 seu nome era André Jacques Garnerin e realizou desculpa André Jacques Garnerin e realizou diversos saltos inclusive a quebra de recordes quando saltou a 8 mil pés em Londres com o passar dos anos o paraquedismo se torna mais popular em fatos como a primeira vez que foi utilizado como salva-vidas e o primeiro acidente fatal acontecer a direito nós temos uma gravura tá bom no caso de Sebastião Lenor Lenormande Sebastião Lenormande pessoal nomes nomes franceses eu tentei pegar não tenho esse desdobo da língua mas eu tentando falar da melhor maneira possível então esse paraquedas era basicamente como se fosse um chapéu de palha segurado por cordas isso você sentado numa cadeirinha e aí você saltava ele diminuía a questão da sua velocidade a função do paraquedas pessoal o único brás não é fazer a pessoa voar e sim de planar a única função do paraquedas é diminuir a velocidade porque um corpo se desloca em relação ao solo basicamente isso é diminuir a velocidade tá bom lembrando que os saltos de paraquedas podem atingir dependendo da altura de 150 km até a quebra da velocidade do som tá bom existem esses relatos o ano de 1911 foi marcante para a história do paraquedismo já que foi quando uma das maiores polêmicas em relação ao esporte ocorreu até hoje há divergências em relação de quem realizou o primeiro salto de paraquedas de um avião a disputa é entre Grant Norton que saltou com paraquedas de seda dobrado em seus braços e o capitão Albert Berry que foi com um paraquedista embalado em uma caixa de metal ainda dentro da história do paraquedismo isso já nós trazendo para o Brasil 20 anos depois da questão do paraquedismo do primeiro salto de paraquedas no caso depois de 1911 no caso 1931 Charles Aston iniciou recursos de paraquedismo no Aeroclube de São Paulo e formou diversos alunos com toda a certeza ele é o maior incentivador do esporte em nosso país à direita uma foto de Charles Aston e à esquerda o formato do paraquedas em alusão ao Brasil de dia os paraquedas não são mais feitos de seda de algodão de palha de alguma matéria assim são feitos de matérias sintéticas muito finas que absorvem a questão do vento eles retardam muito a questão da velocidade do que um determinado corpo cai o paraquedismo moderno para vocês terem uma ideia ele foi bastante utilizado na Segunda Guerra Mundial então havia a questão do desembarque de várias tropas tanto do lado dos aliados quanto do eixo que utilizavam esse tipo de manobra para poder desembarcar tropas aí na foto nessa gravura vocês podem ver o tipo de paraquedas redondo então do jeito que o soldado o carro a viatura o tanque ou outro objeto era lançado o jeito que era lançado da parte de cima ele caía ele caía no mesmo lugar basicamente onde era lançado claro salvo que ele caía alguns metros para um determinado perímetro determinada circunferência só que aí ele não tinha como manobrar não tinha as alças para poder manobrar ele era só segurar e cair e rezar para cair num lugar que não fosse inóspito mesmo classificado como um esporte o uso do paraquedas já teve foco em ações muito negativas ao mesmo caso do avião o Santos Dumont ele disse que uma das maiores tristezas dele tanto o Santos foi quando utilizaram o avião na primeira guerra mundial e a mesma coisa se refere a Albert Einstein Albert Einstein ele ficou bastante triste quando utilizaram as pesquisas dele para a criação da bomba atômica então tudo que tem nessa vida eu acredito que tem pulado pode ser utilizado por uma coisa boa e por uma coisa ruim o único ponto positivo no caso o maior exemplo foi em 1941 quando o exército alemão empregou o seu uso como equipamento de guerra lançando militares para a conquista da ilha de Creta que está próximo da Grécia o único ponto positivo do uso do paraquedas em guerras foi o grande incentivo que ele recebeu em seu desenvolvimento o que foi essencial para melhorá-lo e aprimorá-lo tanto que após a segunda guerra mundial o paraquedismo se resolveu em rápida velocidade inclusive o Brasil foi depois trouxe o curso de paraquedismo para o seu exército e até hoje tem que ficar no Rio de Janeiro batalhão PQD tá bom só por curiosidade eles usam para ter ideia eles não usam a bota preta no caso o coturno eles usam bota marrom e a boina é vermelha tá bom se vocês viram algum militar do exército que tem a boina vermelha ele é paraquedista tá bom ele é bombeiro não essa é uma observação porque mais à frente nós teremos aula de pós-médio e nós vamos falar sobre a questão das carreiras militares tá bom então só para explicar atualmente o paraquedismo pessoal se desenvolveu tanto que ele é praticado em vários locais ao redor do mundo tá bom vários aeroclubes tem clubes só de paraquedismo tem equipes de paraquedismo tem competições que movimentam o dinheiro ao redor do mundo tá bom e hoje em dia atualmente tem seu recorde de 39 mil metros 39 quilômetros foi a maior distância que o homem conseguiu saltar utilizando paraquedas quem foi essa criatura o nome dele é Félix Balmagarten tá bom ele ele saltou de alto 39 mil metros já foi praticamente já fora da nossa atmosfera tá bom a esquerda vocês podem observar uma figura ele saltando ele falou só mais como é que ele subiu uma nave espacial uma nave espacial um ônibus espacial levou ele até lá não ele subiu com uma cápsula espacial com balões tipo balão que usa balão meteorológico ele subiu a determinada altura lembrando que aí é tão alto mas tão alto que pode congelar o corpo dele e ao mesmo tempo ele pode morrer sem ar porque a quantidade de oxigênio é muito baixa muito baixa mesmo então ele teve uma roupa totalmente pressurizada uma roupa que comportasse o atrito dele com ar tá bom que tivesse cápsulas de oxigênio pra que ele pudesse respirar porque senão ficaria inviável então conforme ele caísse ele ia desmaiar se ele caísse de uma maneira normal ele saltaria dali e automaticamente ele desmaiaria ele apagaria então provavelmente não iria acordar a tempo de puxar a cordinha do paraquedas e se salvar tá bom o auge do paraquedismo foi alcançado em 2012 quando o austríaco Felix Baumgart realizou o maior salto de paraquedas de todos os tempos a uma altura de 39 mil metros direto da estratosfera aqui na primeira na pedra à esquerda mostra ele saltando né dessa capsa no centro ele atingindo a velocidade acima de Mach 1 ou seja acima da velocidade do som então isso acontece acontece quando há uma quebra de velocidade do som então ele foi um dos poucos seres humanos que conseguiu quebrar a barreira do som sem o auxílio de um avião ou de ou de de um balão de alguma coisa desse tipo de algum veículo tá bom então ele quebrou a barreira do som só com praticamente com o corpo na queda tá bom e aqui já aparece ele já já um corpo em posição horizontal já pra controlar como ele iria cair a forma de planar então aí já o corpo dele como tem já vai pra parte horizontal produz mais arrasta e assim desacelera a velocidade dele as modalidades de paraquedismo paraquedismo é um esporte que possui diversos tipos de modalidades entre elas nós temos a ASL tá bom que é a linha estática de aceleração nós temos o base jump que é saltar de uma base ou de um ponto fixo o big weight que são grandes formações as pessoas saltam já terminando a altura e começam a fazer formações fazer figuras geométricas o cross country que no caso já é um salto já mais mais robusto nós temos o estilo que é utilizado também por forças militares nós temos o free life que é um voo livre nós temos o freestyle que aí a pessoa pode fazer qualquer tipo de movimento tá bom o estilo livre de paraquedismo o posto de precisão que é onde o paraquedista ele vai saltar ele vai ter um tipo acertar uma mira tem um espaço pra ele poder entrar nós temos o sky surf que é como o próprio diz vem da questão um surf no céu nós temos o show que são pousos de alta performance que é onde o atleta ele salta e ele tem que transcorrer um espaço pré-determinado com cones ou com bandeirolas ele tem que passar por esse espaço e cair num espaço pré-determinado e nós temos também o tandem que é um salto duplo que é o mais tradicional que você vê as pessoas saltando nós temos o trabalho relativo com velames que é o TRV que no caso é onde se faz formaturas formações parecendo formaturas desculpa formações parecendo diamante é um atleta em cima do outro um segurando paraquedas então forma uma figura geométrica parecendo diamante isso com os paraquedas abertos é diferente do big waist que no caso big waist você vai fazer a formação com paraquedas ainda fechado na bolsa e nós temos trabalho relativo e as formações em queda livre tá bom além de wing switch wing switch o ASL ou acelerate static line ou seja linha estática de queda linha estática de aceleração é um é um salve que você faz pessoal onde você vai ter uma fita presa a um a um como é que se diz você vai ter a linha presa a um bastão ou um encaixe isso no avião e aí quando você salta essa linha essa linha quando está presa uma parte está presa no seu paraquedas a outra está presa no avião quando você sai do avião você não precisa puxar a cordinha automaticamente o paraquedas se solta porque essa fita que está presa no avião vai fazer com que o paraquedas abra tá bom é muito utilizado por tropas militares então quem já assistiu filme de guerra vê o pessoal o pessoal está dentro do avião vai para o lado do paraquedas eles colocam um grampo em cima eles vão pulando e o paraquedas vai abrindo automático ele não puxa a cordinha então isso é muito utilizado nesse tipo de sal tá bom o base jump base jump eu costumo dizer que é loucura é uma modalidade onde os praticantes eles levam o salto de paraquedas entre aspas ao extremo por quê? porque eles imagina se saltar de um prédio que tem vamos pegar aí 300 vamos pegar aí 200 metros você tem 200 metros pra puxar uma cordinha e paraquedas abrir e retardar a tua velocidade lembrando que nesse caso tu ainda vai pode cair em cima de outro prédio só que no caso do salto do base jump os paraquedas são bem menores tá bom são retangulares por que isso menores porque eles tem que abrir rapidamente são menores são retangulares porque eles vão ter que dar dirigibilidade pro praticante porque nesse caso se for um paraquedas circular ele cai num lugar que ele saltou praticamente e aí ele pode cair em cima de um carro no caso se você for um salto urbano se for ao meio natural você pode saltar de cima de uma montanha você pode cair em cima de árvore em cima de pedras então é bem complicado então é uma modalidade paraquedismo que se destinar a todos os paraquedistas mais experientes e radicais o objetivo principal é saltar de qualquer lugar sendo que o tempo até o impacto é extremamente curto isso significa que o tempo de reação é bastante reduzido e qualquer erro pode ser fatal os pontos de saídas possíveis são os edifícios de construções mais comuns como por exemplo prédios antenas pontes montanhas entre outros eu expliquei pra vocês que existe dentro do lá do slate line existe o salto também chamado a prática do slate line também chamado de easy jump por isso que esses atletas utilizam paraquedas eles não utilizam qualquer tipo de proteção que você fique grudado na fita do slate line e quando você salta a única forma de segurança sua que tem é o paraquedas então é uma forma tanto de base jump voltado paraquedismo e tanto de base jump voltado paraquedismo tá bom as big ways ou grandes formações os big ways nada mais são do que saltos com muitos paraquedistas no mesmo salto são normalmente são considerados são considerados os big ways saltos com mais de 30 pessoas nesse tipo de salto o objetivo não é necessariamente o número de pontos realizados mas sim o número de pessoas no salto obviamente quanto maior o número de pessoas no salto maior dificuldade de chegar a fazer alguma formação uma figura geométrica aí nesse caso nós temos um coração tá bom e também mais difícil manter estável porque você cada pessoa tem um peso diferente então você tem um peso diferente e todos saltam de momento ninguém salta de uma vez todos não saltam de uma vez vai saltando de um por um então tem um tempo certo tem uma velocidade a ser calculada para que todos eles possam manter essa formação estabilizada o atual recorde mundial é de 246 o EI essa palavra o EI vocês vão ver muito aqui na parte do EI e outra formação tá bom no caso opa no caso no caso do PR e do FQL vocês vão ver muito porque você vai falar em o EI tá bom quando se refere ao EI significa pessoas tá bom um EI é uma pessoa então no caso o recorde mundial é de 246 EI realizados em Skydive San Diego Skydive San Diego Skydive só corrigindo Skydive Chicago aí é outro local San Diego é um Chicago é outro isso em 1998 na realidade uma formação com 297 pessoas já foi feita em Anapa na Rússia na Rússia em 1996 mas por critérios específicos da FAI a formação não pode ser ratificada pelos critérios da FAI pessoal FAI é uma entidade que regulariza os campeonatos de paraquedismo um recorde só é estabelecido se a formação for mantida por no mínimo três segundos com o número de pessoas planejadas como no caso da tentativa russa a tentativa era de 302 pessoas e a maior formação estabelecida foi 297 pessoas o recorde não foi oficializado porque no caso da Rússia mesmo saltando a maior quantidade de pessoas mas ainda não conseguiram fazer uma figura geométrica e não conseguiram manter por no mínimo três segundos essa formação professor mas o cara está lá em cima como é que o pessoal está lá em cima e o pessoal está aqui embaixo como é que vai saber a quantidade de pessoas geralmente alguns câmeras alguns câmeras que já tem experiência em salto e saltam junto e ficam gravando fazendo essa filmagem do salto tá bom então paraquedista que é especialista em vírus tá bom geralmente as câmeras são acopladas no capacete deles na parte superior o cross-counter modalidade normalmente praticada em dias de vento forte tudo que você vê com o cross pessoal é algo que é bem difícil é algo que sai da rotina tá bom cross em inglês significa cruz é algo que é bem complicado tá bom você poder fazer então cross-counter normalmente é praticado em dias de vento forte com o objetivo de cobrir a maior distância possível com o paraquedas aberto o salto é feito com vento de cauda ou seja vento que vem de trás empurrando o paraquedista e o segredo está no cálculo correto da PS o que é que é o PS é o ponto de saída da aeronave você vai pular você vai pular do avião entram as variantes deste cálculo a altitude da aeronave a velocidade do vento o planeio do velano no caso do paraquedas o tempo que ele vai que ele vai durar o material que ele é feito o tamanho tá bom o peso do atleta também dependendo do vento durante um salto de cross-counter é possível percorrer dezenas de quilômetros e ainda atingir o alvo ou seja saltar em uma cidade e chegar em outra por exemplo isso vai depender muito da altura da velocidade que vai estar eu vou pegar um exemplo você saltar em Lima Campos e cair em pedreiras é possível é possível mas isso pessoal não é que você vai saltar na cidade de Lima Campos baixo mas sim na parte aérea dela na parte superior a parte que é controlada a questão do do espaço aérea de Lima Campos você salta e aí você consegue cair num espaço em pedreiras um exemplo estilo a modalidade estilo em conjunto com a modalidade precisão compõe as provas do paraquedismo clássico em geral as provas clássicas são mais praticadas nas competições militares uma vez que a precisão dos saltos é fundamental para a atuação das tropas de elite de qualquer força nesse caso o salto não é feito com paraquedas redondo e se com paraquedas retangular tá bom porque tem que dirigir a condutibilidade do salto você tem que colocar o seu o seu corpo em relação pra onde você quer ir tá bom aí como eu expliquei tá um paraquedista que é militar toca a botinha rosa ou bota rosa eu lembrei da piada aqui bota marrom porque bota rosa e brincar o pessoal do exército brinca muito que diz que paraquedista falta só usar a bota rosa de tão diferente que é porque eles são mais treinados que os outros e o porquê da bota rosa porque são mais mimados tem os melhores equipamentos tem melhor treinamento então por isso que fala que é questão de ser muito mimado tá bom se fala da bota rosa alguns colegas debatem isso mas ao contrário os paraquedistas do exército brasileiro são são eles que entram às vezes quando o exército é chamado pra subir por exemplo um morro no rio pra ter controle de multidão então eles é uma tropa bem treinada bem trabalhada então aqueles que estão no batalhão de paraquedistas no exército eles sofrem muito porque é treinamento por cima de treinamento então é uma tropa que nós chamamos operacional tá bom o estilo o estilo é uma prova bastante técnica e realizada em queda livre o paraquedista abandona a aeronave a 7 mil pés de altura e inicia uma sequência de manobras com quatro curvas de 360 graus para ambos os lados e dois loopings conhecidos como série de estilos esta sequência de manobras é registrada por uma câmara de solo possibilitando o julgamento do atleta então conforme ele cai ele faz isso ele gira para um lado gira para o outro gira para cá e gira de novo isso o jeito que ele está aí ele gira aqui gira para o outro lado e depois ele gira na parte central o free fly ou voo livre o free fly você voa o seu corpo em três dimensões diferente dos outros que você só cai dessa forma no free fly você pode voar de ponta cabeça pode voar em pé pode via flutuar flutuar não cair na diagonal então você pode fazer qualquer tipo de movimento no seu corpo tá bom no free fly isso em relação a queda tá bom então você gira em três eixos ao contrário das modalidades tradicionais de queda livre em que se forma figuras em um plano chapado ou seja posição horizontal no free fly o paraquedista voa seu corpo de diferentes maneiras como o head down que é de cabeça para baixo o seat fly que é sentado o stand up que é de pé o back trap que é de doce no caso você cai de costas literalmente em relação ao solo o belly fly que é de barriga para baixo que é o tradicional que você conhece e qualquer outro tipo imaginável de voo simplesmente não há limites no free fly exceto exceto os criados por você mesmo pela gravidade e claro pelo tempo que você vai cair que é o chão o fato de voar em diferentes posições no mesmo salto envolve cuidados diferentes principalmente em relação a proximidade dos paraquedistas já que as velocidades de queda no caso quando você saltou de um avião pode chegar pode variar entre 150 km a 400 km de maneira natural mas se nós levarmos em consideração esse maior salto que foi foi dado pelo Félix ele quebrou a barreira do som inclusive nessa foto um monte então quebrar a barreira do som já é superar a velocidade do som então o salto foi muito forte foi quase Mach 10 ou seja quebrar a barreira do som 10 vezes você saltar 10 vezes a essa velocidade é muito muito rápido então no caso desse salto ele saltou de cima da da estratosfera no caso desses saltos do free fly se você saltar errado e você se bater com outro colega pode gerar um acidente bem grave por exemplo bater cabeça com cabeça pode levar até um desmaio o freestyle ou estilo livre no caso do freestyle o freestyle nasceu com a evolução das habilidades e conhecimento das técnicas de voo em queda livre os atletas saltam em dupla optando por um tipo de queda livre em que o controle dos giros e das posições dão origem a sequências similares às da ginástica acrobática ou olímpica e dos saltos ornamentais equilibra-se e ter desculpa equilibrar-se e ter controle nas mais variadas posições do corpo exige bastante treinamento o uso do vídeo também está presente nesta modalidade mas agora não somente para registrar um salto para julgamento mas sim para o cameraman interagir com o freestyle ou seja ele fica interagindo ele fica firme de cima de baixo girando na sequência de manobras sendo também julgado pela qualidade artística da filmagem o freestyle é um maravilhoso balé aéreo pose de precisão pose de precisão é como se fosse um tiro ao alvo é a mais antiga modalidade do paraquedismo é praticada com velame aberto e o objetivo é atingir a mosca que no caso é o alvo tá bom aí nós temos aqui um exemplo de alvo aqui quanto mais próximo do centro mais pontos você consegue o alvo é determinado por 2,5 cm de raio ou seja 2,5 cm o alvo oficial de paraquedismo tem 25 metros de raio sendo os primeiros 10 metros centrais de areia e os 15 os 15 metros periféricos de eixo de seixo rodado atualmente os alvos modernos possuem marcação eletrônica na área próxima à mosca facilitando e dando maior precisão nas marcações pessoal vou pedir desculpa para vocês dias quando eu estou travando que a minha garganta já está em espaço mesmo aqui que é muito conteúdo lendo e explicando então querendo queira voz falta às vezes mas já estamos terminando o sky surf modalidade do paraquedismo disputada em equipes com cada equipe constituída por dois atletas o sky surf e um câmera é como você surfar caindo tá bom o sky surf salta com uma prancha especial na qual ele desliza e faz movimentos de giro e rotação ou seja ele surfa no céu então ele pode só cair pode deslizar pode virar de ponta cabeça girar parecendo um helicóptero vai dar a criatividade dele ele fazer quanto mais difícil uma manobra mais pontos ganha e o cameraman também tem que fazer a melhor tomada de filmagem possível e quanto mais mais difícil a tomada de filmagem mais pontos ganham já o câmera grave a performance do surf e uma câmera de vídeo montada em seu capacete mas também contribuiu para sua performance artística e com suas habilidades de voo computando pontos individuais e influindo na pontuação da equipe é junto com o free fly um vídeo esporte já que a filmagem influi na pontuação do time então aí não adianta você fazer suas manobras o cameramento também tem que ajudar também tem que procurar o melhor ângulo melhor posição para poder fazer a melhor filmagem o o soping soping que são pousos de alta performance aí o paraquedista ele salta lá do avião a a altura bastante alta ele abre paraquedas a uma determinada distância do solo e aí ele tem um caminho pré-determinado que ele tem que fazer no caso aqui esse caminho pré-determinado está fechado por boias tá bom mas podem ser bandeiras bandeirolas algo que determine um corredor ou um espaço pré-determinado onde ele tem que passar para ele poder pontuar paraquedistas experientes realizam pousos de alta performance com os paraquedas mais veloces da atualidade que são o soping é dividido em várias categorias e consiste basicamente em planal paraquedas em alta velocidade horizontal percorrendo um corredor delimitado por blades no caso blade inglês é lano no caso blades aqui são bandeiras ou aqui nós temos materiais inflados que vão determinar esse espaço o soping é uma modalidade que mais atrai o público por estar ao alcance dos olhos e também pela habilidade dos pilotos essa aqui é uma das próprias que como requer bastante experiência habilidade uma pessoa que é iniciante não vai começar fazendo ele é iniciante paraquedismo a pessoa tem que ter uma certa experiência para poder fazer ele requer bastante conteúdo específico bastante manobrabilidade tanto do paraquedas que ele vai utilizar que é bastante rápido quanto dele mesmo no caso o atleta porque aí nesse caso ele vai ter que ter bastante experiência para poder tomar o percurso melhor e tomar melhor decisão aqui a gente pode ver o paraquedista ele segurando do lado do outro e aqui se você observar as cordas estão amarradas ao paraquedas aqui ele pode dirigir literalmente o paraquedas pode orientar o tandem que no caso é o salto duplo no caso é o mais indicado para pessoas que estão iniciando qualquer pessoa pode desfrutar dos prazeres da queda livre caindo de carona de um experiente paraquedista por 45 segundos vai depender também a queda depender muito da altura que você vai saltar tá bom fator climático vento também vai interferir o salto duplo é extremamente seguro dispensa a necessidade de fazer um curso de paraquedismo e após um rápido briefing o passageiro já pode voar briefing pessoal eu botei um vídeo aqui de mostrar como é o briefing você vai antes de você saltar imagina você chegar hoje eu quero chegar hoje e quero saltar paraquedas só que eu nunca saltei na minha vida então o que eu vou fazer vou ter uma pequena aula teórica de como vou ter que me comportar como vou proceder como é que vai ser o salto depois a gente vai simular a subida e saída do avião e aí vamos simular uma pequena queda e como eu tenho que me comportar durante essa queda pra quê? pra que quando eu for realizar o salto de maneira prática literalmente eu já tenha um conhecimento prévio de como eu tenho que me comportar em relação àquele momento pra que eu não entre em desespero eu tenha paciência até a maior calma possível para os iniciantes do paraquedismo o salto duplo pode ser um excelente meio de adaptação funcionando como o começo de uma progressão do esporte então esse é o salto que geralmente nas clubes de paraquedismo os locais onde é praticado as academias de paraquedismo de locais onde é praticado paraquedismo é onde é o primeiro salto realizado o salto verdadeiro que você salta do avião paraquedas tudo é o primeiro salto que é realizado então terminando pessoal UTR que é o trabalho relativo ou TQL que são formações em queda livre o trabalho relativo formações em queda livre é a modalidade mais praticada no paraquedismo e também a mais popular apesar do espantoso crescimento do free fly nós já falamos anteriormente a modalidade é dividida em diferentes categorias 2A 4A 8A e 16 eu não estou lembrado em inglês como é que é então 16 pessoas na formação tá bom onde o número representa a quantidade de pessoas que participam do salto no caso 2A são duas pessoas 4A 4A 4 pessoas e assim por diante como já havia explicado antes cada 1A é uma pessoa os times são formados pelos paraquedistas que fazem formações mais um câmera fly que é um câmera que está saltando e gravando registra o salto o objetivo no salto aqui no salto de TR é fazer o maior número possível de formações escolhidas aleatoriamente em uma relação de figuras que é o pool então é feito um sorteio lá de figuras e aí você faz os saltos tá bom antes antes deles saltarem antes de se saltarem do avião antes eles pegaram tiveram sorteio e aí cada equipe sabe o tipo de figura geométrica que ele tem que fazer então antes eles ensaiam tem um ensaio e como eles ensaiam pô professor eles vão pular de uma cadeira não eles ficam em cima tipo de carrinhos de mão fazem os movimentos na posição que estão aqui já de degulpo ventral tá bom e aí fazem o movimento de giro tá bom o objetivo do salto do termo foi o maior possível a contagem dos pontos é feita a partir da saída do avião as equipes de 2A 4A tem 35 segundos enquanto que as equipes de 8A e 16A tem 50 segundos pra poder fazer as formações o TRV o TRV é o trabalho relativo com velambos e nesse caso vários paraquedistas eles saltam do avião eles tem que fazer uma formação geométrica tá bom isso com paraquedas aberto no caso vou pegar o exemplo do do TR ou TQL eles fazem com paraquedas fechado a mesma coisa vale para a mesma coisa vale para o Big Ways tem que ser com paraquedas fechado no caso do TRV o paraquedas tá aberto então o TRV é um trabalho relativo de velames pode ser descrito como a manobra internacional de dois ou mais velames em a proximidade ou contato entre eles durante a descida a manobra mais comum no TRV é o Hulk de dois velames no caso as paraquedas se seguram e a pessoa faz manobra para um lado e para o outro um abaixo do outro esta formação conhecida como stack pilha ou plane a diferença entre o stake ou plane é a posição do grip que é a posição de segurar a posição do grip é a posição de você vai segurar o paraquedas do outro tá bom para poder fazer a formação aberta porque se não tiver paraquedas seguro você desce e o seu colega vai para o outro lado tá bom então você está saltando se você observar até aqui o paraquedista que está com paraquedas cor de vinho e cor verde cano mais de cima ele está segurando com os pés outros dois paraquedas e aí cada paraquedista está fazendo essa movimentação tá bom o grip é o lugar onde você vai segurar o paraquedas seja com a mão seja com o pé ou qualquer parte do corpo é a mais comum existem dois tipos principais de formação do TRV desculpa existem a formação vertical e a offset a formação vertical os velames ficam um abaixo do outro e um stake ou plane e todos os grips são feitos na célula central ou seja a pessoa fica tudo pelo centro são segurados pelo meio já no caso do offset uma ou mais docagens do mesmo velame e grip nas células das pontas chamado end cells as formações desse tipo incluem diamonds foxes e star steps então no caso da posição offset pessoal o seu paraquedas pode ser seguro por sua no caso do vertical apenas uma pessoa segura o seu paraquedas ainda dentro do TRV essa é a formação diamante pessoal tá bom é bastante difícil se fazer essas que estão aqui abaixo na formação um debaixo do outro aí são chamadas como nós já citamos stake ou planes uma das características entre secas do TRV e que a fungente até mesmo os paraquedistas experientes no caso praticantes de outras modalidades é a possibilidade de um enrosco no caso um paraquedas enroscar no outro e aí nesse caso gerar um acidente que pode resultar dependendo da situação até em morte isso no caso se tiver uma altura mais baixa nós temos aqui para finalizar o wing switch que é um modelo de paraquedas onde você cria entre aspas asas membranas entre a sua mão e sua perna e entre as suas pernas tá bom e aí nesse caso essa membrana ela vai diminuir a velocidade que você vai ter em relação a sua queda no caso ela aumenta a velocidade de arrasto ou seja a velocidade que vai frear o teu corpo em relação ao solo e no caso essa wing switch ela é utilizada também porque ele pode dar uma maior manobabilidade do corpo em relação ao eixo horizontal tá bom aqui no caso do grande wing switch o grande atrativo é a velocidade horizontal o objetivo aqui é curtir muito o voo percorrendo a maior distância possível em queda livre para que isso seja possível os saltos são praticados com marcações próprias para possibilitar um deslocamento horizontal já que possuem asas que se inflam com o vento entre os braços e o tronco e entre as pernas é como se fosse uma membrana esta grande área permite os deslocamentos horizontais de que desculpa de até 160 km por hora com uma razão bem menor de descida ou seja você consegue descer em alta velocidade mas com menos tempo em relação ao solo por ser a modalidade mais nova do paraquedismo ainda é a menos praticada no Brasil mas promete pegar pela grande emoção descrita pelos que já praticam no Brasil existem três nomes que são muito fortes do wing switch tá bom então o nome pessoal vou pedir desculpa porque eu dei uma observada como eu falei não é muito na praia tá bom a questão do paraquedismo mas inclusive um deles faz reportagem direto no programa do Faustão o nome não veio não tá minha mente aqui mas eu vou depois tirar a dúvida pra vocês tá bom tá bom a gente vai pegar dois pequenos vídeos tá bom é o tempo que minha garganta descansa e a gente finaliza por aqui é um vídeo falando sobre curso de paraquedismo tá bom só pra vocês terem uma ideia aí é o briefing pessoal que eles estão fazendo tá bom uma das partes do briefing explicando como é que como é que vai saltar cada um do avião e assim por diante lembrando que o briefing ele é feito não só pra quem vai saltar pela primeira vez no salto duplo todo o paraquedista antes de saltar eles estudam eles planejam como será o salto tá bom e aí é moleque é moleque é moleque é moleque que nível Outra coisa, todo paraquedista, dentre os seus equipamentos para salto, além do paraquedas, a maioria usa óculos, está bom de proteção, usa algum tipo de capacete, usa altímetro, o que é altímetro? É um aparelho que vai medir a altura em que um determinado corpo está em relação ao nível do mar. Então, às vezes o paraquedas é aberto a uma determinada altura, um determinado tipo de paraquedas, e o outro é aberto justamente quando sai do paraquedas, quando nós já saímos do avião. Ao sair do avião, tem paraquedas que já é acionada automaticamente, mas há paraquedas que você tem que acionar dependendo do objetivo que você quer alcançar, seja qual modalidade que você está praticando. Então, vamos lá. A altura que eles estão é 12 mil pés. Opa, desculpa. Vou dar uma aceleradinha aqui. Pronto, pronto. Altura, 12 mil. Espero te chamar lá, hein? A altitude que é calculada aí não é em metros, não é em pé. Nesse tamanho dele é um altímetro, tá bom, pessoal? Já tem um cameraman que já está do lado de fora do avião, já filmando. Olha o cameraman segurando o outro paraquedista. Ele já está fazendo uma formação aí, ó. Aí eles estão segurando para que para estabilizar o corpo do paraquedista está saltando. E aí, ó, o outro paraquedista só não para a queda do outro. O show, por quê? Porque esse paraquedista de verde deve ser inexperiente. Então, já está sendo feito essa parte, tá bom? Observem que eles seguram, seguram na alça do quadril do paraquedista para poder estabilizar a posição do... O paraquedista de amarelo. Foi assim que o paraquedista vem de verde. Então, é um salto para a sua equipe. O paraquedista que está à frente, de óculos escuros, ele vai puxar o paraquedas para poder abrir a uma determinada altura, para poder ter um salto tranquilo, estável, sem nenhum problema. Pronto, estou puxado. Vou dar uma aceleradinha, pessoal, porque... Praticamente, ao mesmo procedimento... Professor, mas por que ele está segurando os paraquedistas para estabilizar? Por quê? Pronto, estabilizou. Mas como alguns paraquedistas, inicialmente, não têm ainda muito salto, ou seja, muita experiência em fazer esse tipo de manobra, ou, no caso, estabilizar o corpo, alguns ficam girando. E aí, o que acaba acontecendo? Pode puxar o paraquedas enquanto não está na posição correta, e o paraquedas enroscar. E aí, pode gerar um acidente meio complicado. Aí, são os níveis que cada praticante tem. Então, as manobras que ele já podem... Por exemplo, agora que ele já está soltando praticamente só. Já não teve ninguém para segurar ele, então ele já soltou sozinho. Já está só, já está fazendo algumas manobras. Por exemplo, pela questão da quantidade de salto que ele já teve anteriormente, então ele já está com certa experiência, sabe como o corpo dele vai ficar em relação à questão da sua queda, então ele já tem toda a experiência possível. Então, não é só chegar e soltou da vã, por ser com o avião, por todo o procedimento que é feito. E aí, existem cursos de paraquedismo ao redor do Brasil em todo, que dá para se fazer. Só procurar um lugar habilitado, somente em aeroportos, e aí dá para se fazer. Aí já é o batizado deles, pessoal. Ememoração deles. E aqui nós vamos para... Lá foi um salto civil, agora nós vamos ver como é que é esses saltos militares, só para vocês terem uma ideia. Pessoal, todo e qualquer tipo de dúvida, eu coloquei pequenos vídeos porque o tempo é muito curto, o tempo é muito curto e o vídeo se estendeu demais, então eu não vou colocar todos os vídeos aqui, senão vai virar um vídeo de quase quatro horas. Então, quem tiver alguma dúvida, pega um tópicozinho daquele lá e coloca no YouTube que vai aparecer os tipos de vídeo, o tipo de salto que está sendo realizado, tá bom? Então agora vamos ver esse salto paraquedista aqui militar. Opa! Pessoal, esse é um salto feito à grande altitude, isso são equipamentos para poder ser acoplado nas máscaras de oxigênio dos militares, porque o resultado é muito grande, mas pode ficar sem oxigênio. Então aí, isso é uma questão de... é a questão de cápsula de oxigênio, tá bom? Se o cápsula é oxigênio, é a trans militares. Então vem pressurizar eles. E aí E aí E aí E aí Amém. Amém. Vou até pausar aqui pra vocês poderem observar. Eles estão usando máscara. Essa máscara, a máscara é que leva oxigênio pra eles. Como é um salto de bastante altitude, o ar é raro efeito. Então, nesse caso, a quantidade de oxigênio é muito baixa. Então, pra não causar nenhum tipo de acidente, ou que algum paraquedista fique sem oxigênio e possa passar mal, então, nesse caso, eles utilizam máscaras de oxigênio auxiliares. Tá bom? Deixa eu só colocar aqui ao vivo. E outra coisa, os paraquedas deles são retangulares, não são paraquedas circulares. Por quê? Porque o objetivo, uma tropa de elite do exército, o objetivo não é só eles caírem, não é só eles saltarem em uma determinada zona, mas sim eles conseguirem atingir um alto, por exemplo, uma casa, em algum lugar. Opa, desculpa. Opa, desculpa. Opa, desculpa. Opa, desculpa. Opa, desculpa. O que é isso? Esse salto militar é diferente do salto civil, por quê? Porque no caso, esse salto militar, eles estão levando vários equipamentos aí, de punho militar deles. E diferente também dos botossalvos equipados, eles, no caso, eles utilizam máscara de oxigênio. Você mostra mais abundante, porque a gente toma o salto de uma parte mais alta. O que é isso? 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 Eles tentam pousar o mais próximo possível um do outro. Por isso que os paraquedas têm que ser nesse formato retangular, porque se fossem circulares, eles não conseguiriam ter essa dirigibilidade. Pessoal, agradeço o momento que quem pôde estar assistindo esse vídeo, quem pôde estar na live, já ouvi nessa live, é durante comigo, foi praticamente quase duas horas e meia de live, tá bom? Agradeço. Muito obrigada. E assim a gente encerra o conteúdo do nosso terceiro bimestre, pra gente poder entrar no nosso conteúdo do quarto bimestre. E já agradeço. Muito obrigado, pessoal. E, basicamente, até a próxima aula, pessoal. Valeu, brigadão. Tchau.